Beleza, vamos lá então Bom, então Existem dois, três, vamos dizer assim Três grandes áreas Que o sistema operacional Ele se envolve E Processos É a primeira Processos e memória virtual São duas principais Abstrações Ou virtualizações Que são criadas pelo sistema operacional Além de processos E a parte de memória virtual De gerenciamento de memória A terceira coisa Que é uma das principais Dentro dos sistemas operacionais É a parte de drivers, de dispositivos Então esses três componentes Eles lidam com O maior conjunto de recursos Dentro do computador Então Os processos Eles representam A virtualização do processador Enquanto que A memória virtual Representa a virtualização da memória E os drivers Eles vão ser utilizados Para controlar o dispositivo De entrada e saída Então com esses três componentes São os três principais áreas Do sistema operacional Então a gente vai começar Falando sobre Os processos Bom Então o que acontece pessoal É preciso É preciso entender É fundamental Que vocês consigam entender A diferença Entre o que é um processo E o que é Um programa Então eu sempre Vou mostrar aqui Enfim Um programa Por exemplo Teste fork Esse arquivo aqui Ele é um arquivo Que tem bytes Aqui dentro Ele tem Ele é estruturado De uma determinada Maneira específica Que a gente já viu lá Que é o formato Elf Nesse caso Como eu estou aqui no Linux Se eu der um file aqui Teste fork Vocês vão ver Que ele é um arquivo Elf De 64 bits Então O fato dele ser um Elf Significa que ele tem Uma determinada estrutura Ali dentro dele Ele começa lá Com o Cabeçalho Do 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 Elf Depois ele vai ter ali Os Os segmentos Que são os Program headers Depois ele vai E vão ter Os cabeçalhos De sessão Depois as sessões Ele é estruturado Dessa maneira Então Uma parte dos bytes São o cabeçalho Do Elf Outra parte dos bytes Vão ser os cabeçalhos De programa Outra parte dos bytes Vão ser os cabeçalhos De sessões E a outra parte Vão ser as sessões Então esses bytes Eles são organizados Nesse arquivo Com essas divisões Com essas separações Então Isso é o formato Desse arquivo Se a gente olha Para 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 Uma parte Desse arquivo Que são Os segmentos Então eu posso olhar Aqui com Read Elf Menos Menos Segments Segments Menos Menos Wide Vamos pegar Esse teste Aqui mesmo Que eu acho Que eu Não Então Teste É Acho que teste É um programinha Que tem aqui Isso Então quando você Usa esse comando Você está lendo Uma parte Desse arquivo Executável Test Aqui Essa parte É a parte Que contém os segmentos Esses carinhas aqui São cabeçalhos de programa Né E Se a gente olhar Para 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 os cabeçalhos de programa Que tem esse tipo Load Aqui Esses caras São segmentos Que vão ser carregados Na memória Tá Então Por enquanto Esse programa É um arquivo No disco Mas Conforme Ele for Executado É O loader Que é o cara Responsável Por carregar Esse programa Na memória Ele vai olhar Para essa Lista de segmentos Aqui Que está aqui Mostrada Para vocês E ele vai olhar Para o que tiver em load Ele sabe Que ele tem que carregar Na memória Os outros segmentos Ele vai O loader Vai usar Para outras coisas Mas o que está Load aqui Ele vai ter que carregar Na memória Ele vai ter que mapear Esses endereços Na memória Tá Então Sempre que vocês Olharem Esse tipo de coisa Vocês sabem Que isso aqui São Espaços de memória Que vão estar Alocados Quando esse programa For É For carregado Na memória Uma dessas Partes aqui Que é interessante Observar É esse carinha Aqui Esse carinha Aqui Esse espaço De memória Aqui Começando no endereço 40 mil Aqui Em hexadecimal E indo até O endereço Espera aí Aqui está Deixa eu ver Não É 40 mil Com tamanho De 18D Em hexadecimal Então começa Em 40 mil Soma mais 18D Esse vai ser O endereço final Esse carinha Aqui Ele tem Essa bandeirinha Aqui É Essa letrinha E Essa letrinha E Significa que Essa região De memória Ela é Executável Então eu posso Executar O que está Aqui nessa região De memória Basicamente Isso significa Que nessa região De memória Tem código Instruções Vocês estão Vendo lá Instruções em Assembly Então aquelas Instruções Vão estar Aqui dentro Dessa região De memória Outras Regiões Vão ter dados Por exemplo Então aqui Por exemplo É uma região Que contém Dados Mas são dados Que não são Não é possível Escrever ali Então você vê Que não tem O W O W Significa Write Ou writable Eu posso escrever Naquela região De memória Como aqui só tem O R Significa que eu só Posso ler Eu não posso Alterar os dados Que estão aqui Normalmente Nessas regiões De memória Vão o que? Constantes Por exemplo Porque constantes Você não tem Que alterar O valor delas Tá E aqui A gente tem Uma região De memória Que é ReadWrite Tá vendo? RW Então essa região De memória Aqui Normalmente Vão ali dentro Variáveis Que você pode Alterar ali Dentro do seu Programa Então por isso Que ela é Writable Também Você pode Escrever ali Então assim Em suma Esses carinhas Aqui Essas informações Estão dentro Do programa Teste Então isso aqui É um programa O teste É um programa Tá? Ele tá dentro Do meu Dentro do meu Disco rígido Quando se for Carregado pra memória Né? Aí esse programa Ele vai ter ali Código Dados E etc Que vão ser Armazenados Na memória E ele vai Tá pronto Pra executar Quando esse programa É carregado Na memória E está pronto Pra executar A gente passa A chamar ele De processo Tá? Processo Então um programa Ele é uma entidade Passiva Ele não faz nada Ele fica inerte No seu disco Rígido Ele não executa Ele não trabalha Ele não faz nada É só um bando De bytes Tá? Agora quando você Carrega ele na memória Você cria Um processo Pra executar Esse programa Na memória Tá? Então Repetindo Né? Porque essa diferenciação É importante Um programa É basicamente Um bando de bytes No disco Quando você Carrega isso Pra memória Você cria Um processo Pra Executar Esse programa Tá? Ficou clara Essa diferença? O que é um programa E o que é um processo? Ou ainda Tá nebuloso? O programa Se você pensar No programa É o que você Tá vendo aqui Ele só tem Ele vai ter ali Algumas partes Da memória Ali Quer dizer Esses loads Aqui É como se você Tivesse uma memória Dentro Do seu arquivo Né? Então você sabe Que esse programa Ele vai ter ali Uma seção De código Uma seção De dados Variáveis Uma seção Ali Um segmento Na verdade De constantes Ele vai ter Uma pilha De execução E ele vai ter Um espaço De memória Quando ele For carregado Na memória Ele vai ter Um espaço De memória Ali Que você Pode alocar Dinamicamente Essas informações Estão aqui No programa Tá vendo? Quando você Carrega isso aqui Pra memória Do computador Aí ele vai Virar um processo Além dessas Informações Que vão ser Carregadas Na memória Um processo Tem mais Um calhamaço De informações Associadas a ele Que permite Que o sistema Operacional Gerencie A execução Dele Tá? Então uma coisa São os dados Que você tem Dentro do programa Que vão incluir O código Do programa Os dados Que o programa Manipula Né? Tanto constantes Como dados Que são Possivelmente Alteráveis Né? Essas informações Estão aqui Quando eu carrego O meu programa Na memória Eu além Desses Disso que tá aqui Eu ainda carrego Outros espaços De memória Também Porque tem Bibliotecas Associadas Ali e tal Então só pra Exemplificar isso Também Tá? Se eu pegar Esse programa Teste Vocês viram ali Que tem Ele tem Esses segmentos Aqui Esses quatro Segmentos Aqui, né? De De Que vão ser Carregados Na memória Quando eu Executo Esse cara Na Quando eu vou Executar Esse cara Eu vou Executar No debugger Tá? Então eu Executei Ele aqui Eu vou Quer dizer Executei Não, né? Eu vou Iniciar A execução Eu vou Pedir Pra A execução Parar No início Da função Main E vou Executar Então Parou Aqui A execução No início Da função Main Essa aqui É uma Das primeiras Instruções Da função Main Tá? Aliás É a primeira Instrução Da função Main Então o que Que eu vou Fazer Aqui Eu vou Olhar Pra ver Os espaços De memória Que foram Associados A esse Processo Repara Agora Que esse Cara Não é Mais um Programa Ele é Um Processo Porque ele Tá Executando Ele tá Na memória Então eu Vou Dar um Info Proc Map Aqui Pra poder Olhar As regiões De memória Que o Sistema Operacional Reservou Pra esse Processo Tá? Algumas Regiões De memória Já são O que A gente Já tinha Visto Então por Exemplo Se eu Voltar Aqui Porque eu Tinha visto Aqui Examinando O programa Dentro do HD Você vai Ver que a Primeira Região De memória Aqui Essa Região Que Começa Em 4 Com Um Monte De Zero Né Vamos Ver se Tem Essa Região Aqui No Mapeamento Aqui Começando Em 4 Com Monte De Zero Tá Depois 4 0 1 3 0 Se a Gente Olhar Pra Cá É A Mesma Coisa Aqui Olha O Finalzinho Aqui 4 0 1 3 0 Tá E Assim Vai A gente Vai Também Ter O 402 3 0 Descer Aqui 402 3 0 Depois Tem 403 3 0 404 3 0 Aqui Tem Algumas Regiões Um Pouco Diferentes Do que Tavam Aqui Deixa Eu Ver Aqui 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 Ele Colocou 403 Aqui Esse endereço Tá Um Pouquinho Diferente Né Mas Aqui Ele Tá Mapeado 403 3 0 Depois 404 3 0 Também Tá É Agora Aqui Embaixo Você Vai Ver Que Tem Várias Regiões Aqui Que Não Tavam Lá No Programa Né Essas Regiões De Memória São Da Biblioteca Do C Por Exemplo Quando Você Usa Uma Função Como Printf Essa Printf Ela Tá Em Algum Lugar Tá Onde Tá Na Biblioteca Padrão Do C Então Quando Você Carrega O Programa Na Memória Você Automaticamente Mapeia Um Espaço De Memória No Seu Processo Para Essa Biblioteca Do C Que É O Que Está Acontecendo Aqui Tá A Gente Também Tem Um Espaço De Memória Quando Eu Carreguei O Programa Na Memória Ele Virou Um Processo Que É Associado A Pilha A Stack Isso Também Não Estava Lá No Programa Esse Cara Que Foi Alocado Quando Eu Carreguei O Programa Na Memória Porque A Pilha Ela Está Associada Com A Execução Daquele Programa Então A Gente Não Tinha Isso No Programa Quando Ele Estava Inerte Lá No HD Mas Quando A Carregou Isso Para Memória Ele Foi Atribuído A Ele Uma Pilha De Execução E Nesse Caso Aqui O Meu Programa Ele Não A Memória Dinamicamente Mas Se Eu Alocasse Memória Dinamicamente Teria Um Espacinho Para Para O RIP Também Que Eu Vou Falar Depois Eu Vou Mostrar Um Exemplo Onde Eu Tenho Um Espaço Para O RIP Aqui Também Então Esses Endereços De Memória Eles Compõem O Espaço De Endereçamento Do Meu Processo Uma Parte Desse Espaço De Endereçamento Vem Do Programa Das Informações Que Estão Aqui Para Que Essas Informações Aqui Elas São Lidas Dos Dados Que Estão No Programa Em Disco Não Do Programa Em Memória E Aí Quando Eu Carrego Na Memória Isso Aqui Vira Esse Mapeamento Aqui Que Está Aqui Embaixo E Outras Regiões De Memória Também São Mapeadas Conforme Necessário Para Pilha Para Biblioteca Padrão Do C Para Link Para Linker Dinâmico Ou Loader Esse Carinha Aqui É O Loader Que Vai Carregar O Programa Na Memória Tá Tudo Isso É Criado Quando Eu Executo Meu Programa Então Quando O Programa Ele Sai Do Disco Ele Vai Para Memória Ele Virou Uma Entidade Ativa Ele Vai Executar Então O Sistema Operacional Ele Precisa Gerenciar A Execução Desse Programa Então É Criado Um Nome Chamado Processo Para Essa Entidade Ativa Que É A Execução Do Programa E Aí Essa Entidade Ativa Chamada Processo Ela Tem Várias Informações Dentro Dela Uma Das Informações São Esses Espaços De Memória Que Estão Aqui Ele Tem Uma Pilha Ele Tem Um HIP Ele Tem Um Espaço Para Dados Ele Tem Um Espaço Para Código Tá Então São As Informações Que Estão Dentro Da Memória Do Programa Tá Em Geral Essas Informações Vêm Lá Do Próprio Programa Disco Como Eu Mostrei Para Vocês Esses Espaços De Memória Aqui Tá E Outros Espaços De Memória Também Derivados Da Biblioteca Que Você Está Usando E Coisa E Tal Além Dessas Informações A Gente Tem Outras Informações Que Também São Necessárias Para Gerenciar Esse Processo Essas Outras Informações A Gente Vai Vendo Passo A Passo Conforme A Gente For Evoluindo A Aula De Hoje Tá Então Um Processo É Um Conjunto De Espaços De Memória Né Onde Você Vai Ter Ali O Código Dados A Pilha O RIP Que Eu Vou Falar Melhor Depois É E Um Conjunto De Outras Informações Que São Utilizadas Pelo Sistema Operacional Para Gerenciar O Processo Repara Uma Coisa Essa Os Eles Não São Usados Pelo Sistema Operacional Essas Informações São Usadas Pelo Programa Quando Ele Está Executando Tá Então Em Determinada Região De Memória Deixa Eu Olhar Aqui Para Ver Qual É Por Exemplo Essa Aqui Que Começa No Endereço 41 E O Monte Zero Então Essa Região De Memória Aqui É Onde Vai Estar O Código Código Fonte As Instruções Não Código Fonte Mas As Instruções De Máquina Do Meu Programa São Essa Região De Memória Onde O Registrador PC Ele Vai Apontar São Para Endereços Nessa Faixa De Endereço Aqui Começando Em 40 1 0 0 Indo Até 40 2 0 0 Então O PC Ele Vai Apontar Para Endereços Nessa Faixa De Endereços Aqui Porque É Aqui Que Estão As Minhas Instruções Que Eu Posso Executar Nos Outros Lugares Eu Tenho Dados Por Exemplo Que O Programa Manipula Eu Posso Ter Constantes Também E Outras Coisas Então Essas Informações Que Estão Nesses Endereços De Memória São Usados Pelo Programa Para Executar Não São Usados Pelo Sistema Operacional Mas Existem Várias Outras Informações Associadas Ao Process Que São Manipuladas Pelo Sistema Execução Desses Processos Então A gente Vai Ver Isso Na Aula De Hoje Tá Então De Novo Ficou Claro Essa Diferença Entre Processo E Programa Entendeu Bem O que É Um Processo E Que É Um Programa Tá Tranquilo Pessoal Tem Alguma Dúvida Nisso É Importante Que Vocês Tenham Isso Claro Na Mente De Vocês Porque Eu Vou Começar A Falar Processo Com Bastante Frequência Até A aula De Hoje Eu Tenho Evitado Falar Processo Eu Tenho Falar Programa Em Execução Programa Quando Está Executando E Tal Não Sei Que Porque Eu Ainda Não Tinha Introduzido O Termo Mas Agora Em Diante É Quando Eu Estiver Falando De Um Programa Que Está Executando É Um Processo Tá E Quando Eu Estiver Falando De Um Programa Por Exemplo Que Eu Estou Analisando Sem Executar Aquilo Ali É Um Programa Tá Professor Fala Eu Estava Lendo Livro Aí Falava De Processo E Job Qual A Diferença Entre O Processo E Job O Job É Um Nome Histórico Tá Ele Vem Ele Vem De Tempos Antigos Onde As Pessoas Colocavam Um Único Programa Para Executar No Computador Então Você Tinha Um Único Programa Que Executava Até Terminar E Depois Outro Programa Era Carregado Para Execução Então Na Memória Do Computador Tinha Um Único Programa Que Era Executado Até O Fim Depois Tinha Um Programinha Lá Que Era Os Primórdios Sistemas Operacionais Que Fazia O Carregamento Do Próximo Programa Para Memória Para Esse Programa Executar Então Esse Único Programa Que Estava Que Na Memória Executava Na Memória Por Vez É Que A gente Chamava De Job Tá Eram Sistemas Embate A gente Botava Vários Jobs Para Executar E Um Job Executava Depois Outro Job Executava Depois Outro Job Executava Na Prática Você Pode Entender Ele Como Um Processo Só Que Como Você Só Tinha Um Programa Executando Por Vez Um Processo Em Execução Por Vez Várias Informações Que O Sistema Operacional Precisa Para Gerenciar Processos O Residente Monitor Não Precisava Para Gerenciar Jobs Naquela Épo O Pessoal Chamava De Job De Um Trabalho É Um Trabalho Que O Processador Vai Executar Mas Hoje Em Dia Esses Jobs Eles São Muito Mais Complexos E O Pessoal Normalmente Usa O Termo Processo No Lugar De Job Nos Sistemas Mais Modernos Agora Esse Nome Processo Ele Também Não É Uma Unanimidade A Gente Usa Esse Nome Processo Quando A Gente Estuda Sistemas Operacionais Porque É Um Nome Que Ficou Bem Estabelecido Na Comunidade Na Comunidade De Sistemas Operacionais Em Geral Mas Quando Você Vai Olhar As Implementações Por Exemplo Linux O Linux Não Chama De Processo Né O Linux Ele Tem Uma Outra Terminologia Pra Falar De Processo Em Geral Ele Usa A Palavra Task Ou Tarefa Tá Então O Linux Já Não Gosta De Chamar De Processo Então Assim Esse Nome A Maioria Dos Nomes Que A Gente Usa Que A Fala Quando A Gente Tá Estudando Sistemas Operacionais São Nomes Genéricos Tá O Cara Que Vai Desenvolver O Sistema Operacional Ele É Livre Pra Usar Nomenclatura Que Ele Quiser Então Depois A Gente Vai Ver Que Existem Variações De Nomes Em Vários Setores Sistemas Operacionais Quando A gente For Falar De Estados De Processo Então O Nome Processo É Só O Nome Que A Usa Para Falar De Uma De Um Programa Que Está Em Execução Agora Como Eu Falei Para Vocês Existem Alguns Sistemas Que Não Usam Esse Nome Processo Preferem Task E Eu Não Sei Se O Windows Também Usa Esse Termo Task Porque A Janelinha Onde Você Viu Os Processos Em Execução O Windows Chama De Task Manager Então Eu Creio Que O Windows Também Use Essa Terminologia De Task Ao Invés De Processo Para Para Poder Se Referir Ao Conceito Que A Gente Chama De Processo Então Tenho Sempre Na Cabeça Que Quando A Estudando Sistemas Operacionais Usando Por Exemplo O Livro Do Silber Charts Que É O Livro Que Eu Estou Usando Como Base Aquilo Ali É Um Implementação Um Monte Coisa Pode Mudar Mas A Base Teórica É Aquela Então O Nome Processo Ele Pode Chamar De Task Mas O Que Representa Uma Task É O Que Representa Um Processo Tá Então A Base Teórica Ela Fica O Que Pode Mudar São Nomenclaturas Formas De Implementar Uma Coisa Ou Outra Tá Então Fica Ligado Nisso Então A Gente Sempre Vai Tentar Mostrar Um Paralelo Beleza Tô Falando De Processo Vamos Ver Como É No Linux Tá Então Pra Vocês Terem Uma Ideia De Que Uma Coisa É Como A Gente Fala Na Teoria E Na Hora Da Implementação O O Cara Que Tá Desenvolvendo Aquele Sistema Pode Fazer Pode Pode Escrever Do Que Se Baseiam Nela Né Então No Conceito De Processo Apesar De Podem Usar Nomes Diferentes No Conceito De Gerenciamento De Memória E Assim Vai Tá Então A Diferença De Job Para Processo É Basicamente Essa O Job É Um Nome Histórico Que Vem Lá Da É Que os Sistemas Eles Usavam Era Um Único Programa Executando Em Memória Mas O Termo Que A Gente Usa Hoje Em Dia Para Representar Essa Esse Programa Em Atividade Esse Programa Em Execução É Processo Beleza Deu Para Entender Mais ou Menos A Diferença Sim Beleza Bom Então É Um Processo Como Eu Falei É Um Programa Execução As Instruções De Processos Elas Acontecem Em Sequência Um Processo Tem Múltiplas Partes Aí Eu Vou Avançar Aqui Tem A Figurinha Que Essa Figurinha É Mais Fácil De Mostrar Repara O Seguinte Essas Divisões Que Estão Em Cinza Aqui São Exato São Não É Exatamente Igual Porque Isso Aqui É Uma Visão Alto Nível Mas Elas Representam Os Segmentos Do Programa Quando O Programa Está Na Memória Ele Tem Esses Segmentos Aqui Então A pilha Eu mostrei Para vocês Lá No Linux A pilha Está Aqui Tem Um Espaço De Memória Para A pilha A gente Tem Um Espaço De Memória Para Dados Espaço De Esses Carinhas Que Estão Aqui São Para Dados E Tem Que Ver Qual Que É Para Constantes Qual Que É Para Dados Inicializados Etc Mas Enfim São Dados E Esse Cara Aqui É Para Código Que É O Que Normalmente Chamado De Segmento De Seção . TXT Texto Que É O Código Que É O Que Está Aqui Texto Então Essa Estruturazinha Aqui É O Que Eu Mostrei Para Vocês Lá No Linux Na Telinha Preta Lá O Teu Processo A Memória Dele Vai Ser Dividida Entre Esses Pedaços Agora Aqui O Que Não Está Aparecendo Aqui É O RIP Está Vendo Não Tem O RIP Aqui Igual Tem Aqui No Slide Tem O RIP Aqui Tem Uma Outra Figura Aqui Que Ilustra Melhor No Caso Do Linux Então Você Tem Aqui A Parte De Código Que Eu Falei Para Vocês Que Você Pode É Somente Leitura Você Tem Os Dados Aqui Que São Dados Inicializados Então Por Exemplo Quando Eu Faço Isso Aqui Int Y Igual A 15 Eu Estou Criando Uma Variável Global Isso Aqui É Uma Variável Global Inicializada Uma Variável Global Inicializada Ela Fica Armazenada Na Parte De Dados Inicializados Do Meu Processo Tá Eu Também Tenho Uma Variável Global Não Inicializada Tá Vendo Essa Intx Aqui Quando Você Tem Variáveis Globais Não Inicializadas Tem Uma Sacada Aqui Que É O Seguinte Uma Variável Global Não Inicializada Você Concorda Comigo Que Ela Teoricamente Não Inicialmente Ela Não Ocupa Não Ocupa Espaço Porque Que Uma Variável Não Inicializada É Uma Variável Que Não Tem Dados Dentro Dela Então Quando Você Tem O Programa Em Disco No Disco Antes Dele Ir Para Memória Como Essa Variável Ela Vai Representar Um Endereço De Memória Quando For Carregado Para Memória O Programa Em Disco Ela Não Representa Nada Porque Ela Não Tem Dados Associada A Ela Então No Disco Eu Só Gravo Dados Como Essa Variável Não Tem Nenhum Dado Porque Ela Não Foi Inicializada Em Disco Isso Aqui Não Existe Na Verdade Isso Aqui Só Existe Como Indicativo De Quando Eu For Carregar O Programa Na Memória Eu Tenho Que Ter Um Espaço De Memória Para Essa Variável Aqui Porque Depois Eu Vou Colocar Dados Nela Mas No Disco Isso Aqui Não 32 Bits De Espaço Ou 4 Bytes De Espaço Que É o Tamanho De Uma Variável Inteira Em C Na Maioria Das Plataformas Então Essas Variáveis Aqui Elas Ficam Numa Seção De Dados Não Inicializados Que É Chamada De . Bss Esqueci Agora O Significado Mas Um Disco Esse Cara Só Representa Um Símbolo Que Vai Ser Usado Quando O Programa For Carregado Na Memória Para Alocar Um Espaço De Memória Para Conter Essa Variável Aqui Tá Então Aqui Está Na Parte Não Inicializada Esse Cara Vai Para A Parte Inicializada Esse Código Fonte Aqui Ele Está Escrito Em C Depois Vocês Sabem Que Isso Vai Ser Compilado Para Assembly Depois Vai Funções Vão Estar Aqui Dentro Do Text Tá Eu Tenho A Minha Pilha De Execução A Pilha De Execução Ela É Utilizada Para Chamar Para Trabalhar Com Funções Tá Toda Vez Que Você Chama Uma Função Essa Pilha De Execução Ela É Aumentada Então Ela Cresce Repara Que A Pilha Cresce Para Baixo Tá Enquanto Que Eu Tenho Essa Outra Área Aqui Alocado Dinamicamente Cresce Para Cima Tá Que Que É Memória Alocada Dinamicamente Então Aqui Tem Um Exemplo É Eu Estou Usando Essa System Call Aqui Na Verdade Essa Função Aqui Que Vai Gerar Uma System Call Depois Que Ela Está Pedindo Para Sistema Operacional Alocar Uma Quantidade De Bytes Que É O Tamanho De Um Inteiro Um Inteiro Tem Quatro Bytes Na Na Maioria Das Arquiteturas Vezes Cinco Então Quatro Vezes Cinco Vinte Então Ele Está Pedindo Para Sistema Operacional Alocar Vinte Bytes Tá É E Como Retorno Né É Ele Está Ele Está Retornando O Endereço De Memória Inicial Desses Vinte Bytes Tá Então Aqui O que Ele Está Fazendo Ele Está Fazendo Um Cache Que Ele Está Convertendo O Retorno Dessa Função Maloc Para Um Ponteiro Para Inteiro Tá Então Aqui Basicamente Eu Estou Alocando Espaço Para Cinco Inteiros Então O Primeiro Endereço Vai Ser Um Endereço De Número Inteiro Então Ele Está Retornando Um Ponteiro Que É Um Endereço De Memória E Ele Está Dizendo Que Nesse Endereço De Memória Eu Tenho Um Inteiro Ele Está Colocando Esse Valor Em Velos Aqui Tá Então Essa Memória Ela Não Foi Ela Só Vai Ser Alocada Quando Essa System Call Foi Executada Não Antes Ou Seja Ela Só Vai Ser Alocada Depois Que O Programa Foi Executado Por Isso Que A gente Diz Que Isso Aqui É Alocado Dinamicamente É Alocado Em Tempo De Execução É Diferente Disso Aqui Que Eu Já Estou Dizendo Em Tempo De Escrita Do Programa Que Eu Vou Precisar De 4 Bytes Para Guardar Esse Valor 15 Nessa Variável Y Aqui O Compilador E o Link E Ninguém Sabe A Princípio Que Eu Vou Precisar Alocar 20 Bytes Eu Só Sei Que Eu Vou Ter Que Alocar 20 Bytes Depois Que Eu Executo Essa Instrução Maloc E Esses 20 Bytes Vão Ser Alocados Bem Aqui Na Minha RIP Tá Então Só Para Exemplificar Isso Você Vê Que Esse Programa Aqui Teste Ele Não Tem Uma Sessão Um Espaço De Memória Para RIP Tá Vendo Não Tem Nenhum RIP Aqui Tem Nada Disso Por Que Porque Esse Programa Teste Ele Não Faz A Locação Dinâmica De Memória Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Consigo Ver O Código Fonte Dele Código Fonte Do Teste É Só Isso Aqui Ah Não É Porque Desculpa Espera Isso Aqui Ele Esse Teste Ele Foi Compilado A partir De Dois Arquivos Esse Arquivo Aqui Que Tem Essa Função E Também Esse Outro Arquivo Aqui Que Tem AMEN Tá Vendo Então Não Tem Nenhuma Chamada A Maloc Aqui Então Ele Não Faz Nenhuma A Locação Dinâmica De Memória Por isso Que Eu Não Tenho RIP Lá Agora Eu Tenho Outro Programinha Aqui Que Eu Escrevi Teste Maloc Então Esse Programinha Aqui Que Eu Escrevi É O Seguinte Ele Vai Usar O Maloc A Função Maloc Né Para Alocar Memória Dinamicamente Para Um Inteiro Então Eu Estou Alocando Memória Para Um Único Inteiro Tá E De Novo O Endereço De Memória Convertendo Esse Valor Que O Maloc Retorna Para Um Ponteiro Para Um Inteiro Lembra O Ponteiro É Um Endereço De Memória E Aqui Em C Eu Estou Dizendo Que Esse Endereço De Memória Ele Aponta Para Um Número Inteiro Por Isso Que Int E Esse Asterisco Que É De Ponteiro Tá Então Esse PTR Aqui Agora Esse Ponteiro Ele Tem O Endereço De Memória Que Eu Aloquei Aqui Para Conter Um Número Inteiro Então O Eu Estou Fazendo Aqui Eu Estou Colocando O Valor 10 Nesse Endereço De Memória É Isso Que Eu Estou Fazendo Aqui Então Eu Aloco O Endereço De Memória Para mim Eu Pego O Endereço De Memória Que Foi Alocado Aliás 4 Bytes Na Memória Pego O Endereço De Memória Que Foi Alocado Coloco Ele Em PTR Depois Eu uso Esse Endereço De Memória Né Esse Cara Aqui É O Que A gente chama De De Referenciação De Ponteiro A gente Coloca Esse Asterisco Aqui Na Frente Do Ponteiro Para Dizer Que Eu estou Na verdade Colocando Esse 10 Não Na variável PTR Mas No lugar Na memória Onde A variável PTR aponta Então Eu estou Colocando 10 Justamente Nesse Endereço De Memória Que O Maloc Retornou Para mim Que Esse Endereço De Memória Dinâmico Que Foi Alocado Para mim Que O Maloc Retornou Depois Eu estou Retornando Justamente Esse Esse Valor Que Está Aqui Que O 10 E Aí Acaba Então Vamos Ver Agora Esse Cara A Execução Dele Então Eu vou Executar De novo No Debugger Menos Que Ponto Barra Teste Maloc Então Eu vou Pedir Para Parar A Execução Na Instrução Mem Vou Executar Beleza Você Vai Ver Que A Chamada Para Função Maloc Ela Está Aqui Eu Ainda Não Executei Ela Então Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Info Proc Map Então Eu Vou Olhar Aqui Você Vai Reparar Que Não Tem Hip Está Vendo Olha Para Esse Lado De Cá Direito Você Vai Ver Que Não Tem Hip Aqui Tem Stack Tem Um monte De Coisa Mas Não Tem Hip Então O que A gente Vai Fazer Eu Vou Executando As Instruções Uma A Uma Até Depois Da Instrução Ao Maloc Então Vou Executar A Próxima Instrução E Cne Next Instruction Então Agora Estou Na Instrução Move Agora Eu Vou Executar A Próxima E Vou Cair Na Call Então Agora Estou Na Instrução Call Ainda Não Executei Ela Agora Eu Vou Executar Essa Call Para Fizer Aqui O Infoproc Map Você Vai Ver Que Aqui Tem Um Espaço Alocado Para RIP Porque Eu Usei O Maloc E Alocuei Memória Dinamicamente Então Ele Reservou Um Espaço De Memória Para Para O RIP O Tamanho Do Espaço De Memória Do RIP E O Tamanho Do Espaço De Memória Da Stack Eles Variam Conforme A Execução Do Programa Então Eles Crescem E Diminuem Crescem Diminuem Eles Crescem Conforme Eu Conforme Eu Vou Dando Maloc No Caso Do RIP E No Caso Da Stack Conforme Eu Vou Dando Push Que É Colocando Dados Na Pilha E O RIP Vai Diminuindo Conforme Eu Vou Liberando A Memória Que Eu Aloquei Que Pode Acontecer De Duas Maneiras Ou O O Os Recursos Que Ele Alocou São Liberados Ou Então Ele Executa Uma Função Chamada Free Que Vai Liberar O Espaço De Memória Que Ele Alocou E No Caso Da Stack Ela Vai Diminuir De Tamanho Quando Eu Dou Um Pop Ou Estrutura O Formato De Como Que Um Processo Ele Fica Na Memória Como As Informações Que Tem No Processo Ficam Na Memória Tá Então Aqui Em cima Tem O Arg C E Arg V Que São Os Parâmetros Que Na Na Pilha Aqui Então Você Tem Código Dados Inicializados Dados Não Inicializados A RIP E A Stack A Pilha Sempre Cresce Para Baixo Enquanto Que A Stack Cresce Para Cima Então Se Eu Quero Aumentar A Stack Eu Tenho Que Na Verdade Eu Tenho Que Subtrair Quer Se Eu Subtraindo Endereços De Memória Eu Vou Para Endereços Para Cá Da Stack Beleza Beleza Tá Alguns Detalhes É O Seguinte Para Caracterizar Mais Essa Diferença De Programa Com Process Um Process Ele Pode Executar Programas Diferentes Então Ora Ele Pode Estar Executando Um Programa Depois Ele Pode Passar Executar Outro Programa Só Para Vocês Terem Uma Ideia Quando Quando Você Faz Uma Chamada De Sistema Por Exemplo No Caso Linux O Teu Processo Ele Está Normalmente Executando As Instruções Do Teu Programa De Usuário Lá Quando Uma Chamada De Sistema Acontece A Execução Tem Que Migrar Para O Kernel Porque É Ele Que Vai Tratar Ele Que Vai Tratar Lá Do Chamada De Sistema Só Que O Kernel Ele Não Funciona Como Um Processo O Kernel Não É Um Processo Separado Tá O Kernel É Um Bloco De Código Que Está Lá Na Memória Que Você Vai Executar Quando Precisar Só Que É Um Bloco De Código Que Tem Que Executar Em Modo Cernel E Em Modo Usuário Ele Vai Migrar Para o Código Do Kernel Executando Em Modo Kernel Então É o Mesmo Processo Pode Executar Programas Diferentes Uma Outra Possibilidade É Você A Gente Vai Ver Isso Mais Para Frente É Você Executar Uma Função Chamada Exec Da Família Da Função Exec E Aí Você Consegue Alterar A Imagem Da Memória Do Teu Processo Ele Passa A Executar Outro Código Se Você Quiser Tá Então Um Mesmo Processo Pode Executar Programas Diferentes Momentos Diferentes Tá E O Mesmo Programa Pode Ser Executado Por Vários Processos Então Quando Você Abre Várias Abas Do Chrome É O Mesmo Programa O Mesmo Código Provavelmente O Sistema Operacional Deve Otimizar Isso Compartilhando A Região De Código O Text Que A Gente Viu Aqui Essa Região Aqui Com Todos Esses Processos Que São Abas Do Chrome Mas Cada Uma Das Abas Tem Sua Própria Pilha Sua Própria RIP E Sua Própria Sessão De Dados Normalmente Só A Parte De Texto O Código É Compartilhado Então Cada Um Dessas Abas É Um Processo Diferente Mas Todas Elas Estão Executando O Mesmo Código O Mesmo Programa Tá Então O Mesmo O Mesmo Processo Pode Executar Programas Diferentes E Processos Diferentes Podem Executar O Mesmo Programa Beleza Até Aqui Dúvidas Tranquilo Beleza Então Vamos Lá Deixa eu Só Pegar Uma Água Aqui Minha Boca Tá Seca Minha Garrafinha De Água Acabou Só Um minutinho Tem Há Beleza Bom, vamos lá Pessoal, quando um processo Ele é criado Quando você executa o programa E ele vai virar um processo lá na memória O que acontece é que Esse processo passa a estar pronto Para executar Ele não necessariamente vai executar Naquele mesmo momento Porque ali dentro do computador Do sistema operacional Tem vários outros processos Que já foram iniciados antes Que também estão querendo executar As suas instruções ali no processador Então em geral Quando você cria um processo Ele é um processo novo E ele já vai ali Para o estado de poder executar Ele vai ali Está pronto para executar Mas não necessariamente já vai começar a execução O sistema operacional Ele gerencia a execução desses vários processos Então A ideia é sempre o seguinte Olha Eu quero ter vários processos prontos para executar Porque Se um processo Precisar fazer uma chamada de entrada e saída Por exemplo Uma operação de entrada e saída E tiver que esperar Essa operação de entrada e saída Terminar para continuar a execução Eu posso escolher um outro processo Que está pronto para executar E colocar no lugar dele Fazer essa troca De um processo por outro Então eu quero ter uma quantidade razoável De processos ali prontos para executar Para poder aumentar O meu nível de multiprogramação E permitir que o meu processador Ele não fique muito tempo ocioso Que ele consiga Ter sempre uma tarefa Para fazer um processo para executar Então Vários processos Querendo executar Eu vou ter uma fila de processos ali Querendo executar E vai caber aí Ao que a gente chama de escalonador Process scheduler Que vai ser o cara que vai escolher Quem é que ele vai colocar para executar Dentre todos que estão ali disponíveis para execução Então Um processo que está esperando Por uma entrada e saída Esperando por uma operação de entrada e saída Por exemplo Ele não pode executar ainda Porque ele ainda está esperando A operação de entrada e saída Então a gente precisa diferenciar O processo que está esperando Uma operação de entrada e saída Do processo que não está esperando nada Só está esperando a vezinha dele No processador para executar Porque o cara que só está esperando A vezinha dele no processador para executar Ele pode executar imediatamente Deixa eu ver aqui o chat Que eu acho que tem alguma mensagem Que eu não li Ah, beleza Então o cara que está só esperando o processador Ele só está esperando o processador Ele pode A hora que o sistema operacional falar O processador é teu Ele vai lá e executa Agora O cara que está esperando Uma operação de entrada e saída terminar Ele está dependendo de um evento externo Ele ainda não está pronto para executar Está faltando coisa para ele Então o sistema operacional Ele precisa diferenciar Porque não adianta nada Eu pegar um processo Que está esperando por entrada e saída E colocar ele para rodar no processador Porque ele não vai rodar Porque ele não está esperando um evento Não faz sentido Você colocar ele para rodar lá no processador Então o sistema operacional Ele tem que diferenciar essas situações Para não colocar Processos que não estão prontos Na CPU Alocar a CPU Para os processos que não estão prontos Então a gente precisa No mínimo aqui Dizer qual é o estado daquele processo Em relação ao fato dele estar pronto Para executar Que é esse estado running aqui Aliás, esse estado ready aqui E esperando Algum evento externo Que é esse estado waiting aqui Então se meu processo está em estado waiting Eu não posso escolher ele para executar Se meu processo está em estado ready Eu posso escolher ele para executar Eu também faço uma distinção Muitas vezes No processo que está executando Que é o estado running O cara está executando E aqui tem mais dois estados Que é o new e o terminated Que são dois estados O new é quando o processo é admitido No sistema Ele ainda não foi para a fila De processos prontos para executar Ele está sendo criado Ele está sendo alocado Os recursos que ele precisa E terminated É quando o processo finalizou a execução E aí você fala para mim Ah, mas ele terminou Ele finalizou a execução Mas por que eu tenho que dar um estado para ele Eu não simplesmente tiro ele Da lista de processos lá Já que ele já finalizou Existem algumas Alguns sistemas operacionais Que precisam manter Esse estado de pós-mortem Que é quando O processo morre Ele termina Mas eu ainda preciso manter O espírito dele Para poder fazer algumas coisas Eu vou explicar mais isso Mais à frente O Linux é um desses sistemas Quando o processo termina Ele vira o que a gente chama de zumbi Por algum tempo Por uma fração de tempo Que pode ser maior ou menor Dependendo da situação Mas ele vira um zumbi Que é mais ou menos essa ideia Desse estado terminated aqui Um detalhe é que esses nomes aqui Estado new, estado running, estado waiting Estado ready, estado terminated Esses são nomes arbitrários São nomes que o autor do livro escolheu Para dar para esses conceitos Waiting é o estado De um processo Que não está pronto para executar Porque está esperando algum evento Esse é o conceito O nome waiting Não necessariamente pode ser seguido Por um determinado sistema operacional Só para exemplificar Vamos ver aqui os estados Que um sistema Linux Que um processo no Linux pode ter Deixa eu ver se eu tinha achado aqui Deixa eu ver se eu não perdi Eu acho que eu perdi Tá, achei Tá, vamos lá Então aqui Os estados do Linux São esses aqui Running barra runnable O processo vai estar nesse estado aqui Quando o processo está em execução Ou quando ele está pronto para executar Então seria Aqueles dois estados que a gente viu Running e ready Num estado só Então se o processo está executando Se o processo também Ele já tem tudo que ele precisa para executar São aqueles dois estados Aí a gente tem um estado de sleeping Que na verdade tem São dois estados aqui dentro O interruptible sleep E o uninterruptible sleep O interruptible sleep Que é esse estado aqui É quando o processo ele está Ele está esperando por alguma coisa Ele está dormindo Ele não está pronto para executar Mas ele pode receber ainda Alguns tipos de sinais Enquanto que o interruptible Ele não pode ser interrompido por sinais aqui Stopped é quando um processo é paralisado Ele é pausado na verdade E aí o que vai acontecer com ele Depende do sinal que eu enviar para ele A gente pode enviar um Ele é pausado quando a gente envia um sig stop Um sinal chamado sig stop E aí um processo nessas condições Ele pode receber dois tipos de sinais Um sig kill Que vai matar o processo Ou o sig cont Que vai fazer o processo continuar a vida dele Continuar a execução Botar ele no estado de ready De runnable aliás E o estado zumbi Que eu falei para vocês Que é um estado que acontece Quando um processo morre Quando o processo termina O processo termina Quando ele executa a syscall exit Depois eu vou entrar mais em detalhes Nesse processo zumbi aqui Aqui tem um gráfico de estado Dos processos Do Linux Então eu só queria Eu quis mostrar isso para vocês Verem como os nomes variam Aqui são os nomes Dos estados no Linux Mas no Windows São outros nomes Mas os conceitos são os mesmos Um processo está parado Esperando por alguma coisa Aqui a gente está chamando isso De waiting Aqui a gente está Por exemplo Chamando de stop Ou sleep Então esses nomes aqui Eles são Eles representam um conceito Mas eles não são nomes Que necessariamente Precisam ser encontrados Nos sistemas operacionais Aqui tem a máquina de estados Desses processos Desses estados Esses estados aqui De processos nos sistemas operacionais Eles são normalmente Representados por esses Diagramas de estados Que estão aí Então basicamente As elipses azuis Representam os estados E as setas Representam a atividade O que tem que acontecer Para a migração De um estado para o outro Então do estado new Para o estado ready Significa que o processo Foi admitido E ele está pronto Para executar nesse momento Do estado ready Para o estado running Significa que o scheduler O escalonador Lá do sistema operacional Ele escolheu o processo Para executar E ele saiu de ready E está executando Aí aqui Se uma Se uma interrupção acontecer Ele volta para o estado ready Essa interrupção Pode ser de alguns De alguns tipos A principal que acontece Com maior frequência É a interrupção Do timer Então a gente Viu que A multiprogramação É interessante Para que você mantenha O processador Sempre Sempre ocupado Mas Se você Imagina que você tenha Um único processador Você tem um único processador E aí imagina que o sistema operacional Ele pega o processo Coloca para executar E deixa o processo executar Até morrer Até acabar Até o processo Terminar voluntariamente Aí o que você vai fazer Você vai pegar Um vídeo Você vai pegar um vídeo Que você gravou E você vai renderizar Esse vídeo Vamos pegar Vamos dizer que você está renderizando Esse vídeo em 4K Então um vídeo De De Uma hora Se o seu computador For muito bom Vamos dizer Que você vai levar Uma hora e dez Vamos botar Uma hora para uma hora Um vídeo de uma hora Você vai levar Uma hora Para renderizar Esse vídeo Em 4K Como o seu sistema operacional Ele Ele Deixa o processo Rodar até o fim A hora que o processo De renderização Do vídeo Começar a executar Você não consegue Mais fazer Absolutamente Nada No seu computador Por que? Supondo que o seu computador Tenha um único processador Por que você não vai conseguir Fazer mais absolutamente nada? Porque o processador Ele vai estar ocupado Executando O render Se você der dois cliques No arquivo Ele não vai abrir Aliás Se você passar o mouse Talvez se você passar o mouse Pode ser que funcione Porque as interrupções Vão continuar sendo geradas Então o mouse É um evento de interrupção Então o sistema operacional Vai acabar atualizando A posição do mouse Aqui na tela Mas se você pedir Para abrir um arquivo Não vai abrir Não vai abrir Por que não vai abrir? Porque o processador Está ocupado Executando o render E ele executa Até o final Você só vai Poder mexer No seu computador Fazer alguma outra coisa No seu computador Dali a uma hora Que é o tempo Que o render Vai demorar Para renderizar o vídeo Para evitar Esse tipo de problema Com tempo de resposta No sistema operacional O que o sistema operacional Faz é trocar processos De maneira muito rápida Então o render Vai executar Mas ele vai executar Por um tempo Depois outro processo Vai executar no lugar dele Depois outro processo Vai executar no lugar dele Então ele fica trocando De processo toda hora Para poder justamente evitar Que um processo Fique o tempo todo executando E eu não consiga mais fazer nada No meu sistema Então o sistema operacional Ele está o tempo todo Trocando um processo pelo outro Então o que acontece Como é que ele sabe Que é a hora de trocar Um processo pelo outro Existem algumas maneiras A primeira maneira É prioridade Então se tem um processo Pronto para executar Com maior prioridade Do que está executando Eu tiro o cara Que está executando E eu coloco De maior prioridade No lugar Pode ser uma opção A outra maneira É pelo tempo Então esse cara Todos os processos Tem uma fatia de tempo Que eles podem Executar no processador Então quando a fatia De tempo acaba Uma interrupção É gerada pelo timer Que vai fazer Com que o sistema operacional Invoque o scheduler E troque um processo Pelo outro Ele vai pegar Um processo que está pronto Vai colocar para executar E o processo que estava executando Ele vai colocar No pronto de novo Tá Então se eu estou executando E acontece uma interrupção O processo que estava executando Vai para pronto Tá Agora Se eu estou executando E eu faço Por exemplo Uma chamada De uma operação De entrada e saída Por exemplo Ou tem que esperar Por algum tipo de evento Aí eu vou Para o meu estado de espera Nesse estado de espera Você vê que não tem Uma seta para running Por quê? Porque eu não posso sair De waiting E ir direto para running Quando o evento acontecer Que eu estava esperando Seja de IO Ou qualquer outro evento Eu vou migrar Para o ready de novo E aí eu vou estar pronto Para executar E o scheduler Vai poder chamar Esse processo Colocar ele em execução Tá Dúvidas pessoal Até aqui Tá tudo certo mesmo? Beleza Bom Eu mostrei para vocês Como é que é o layout Como é que é a estrutura De um processo Na memória do computador E aí eu falei para vocês Que o processo Ele tem uma pilha Ele tem um heap Dados inicializados Não inicializados Ele tem o código Tudo isso É como o processo Está na memória Agora A gente já viu Nesse caminho aí Que a gente fez Até esse slide A gente já viu Por exemplo Que eu preciso Guardar informação Sobre o estado Do processo Para saber se ele está Running Se ele está waiting Se ele está ready Né? Então esse estado Do processo É uma informação Adicional Que eu preciso Guardar sobre o processo Essa informação Ela não está lá Na região de memória Do processo Ela é uma informação De gerenciamento Desse processo E esse gerenciamento É feito pelo sistema operacional Então o sistema operacional Ele guarda Ele tem lá Dentro dos dados dele Lá do kernel Ele tem estruturas de dados Que são utilizadas Para gerenciar o processo Tá? Essa estrutura de dados Que contém informações Úteis Para o sistema operacional Gerenciar esse processo É chamado aqui no livro Né? Em vários livros Sistemas operacionais Genericamente De process control block Ou bloco de controle Do processo Um bloco de controle Do processo É uma estrutura De dados Que tem um bando De informações Sobre o processo Informações Que não estão Lá na memória Do processo São informações Que o sistema operacional Precisa Para poder gerenciar O processo Que é diferente Das informações Que estão na memória Do processo Que são informações Que o programa Precisa para executar Tá? Então o estado Do processo É uma dessas informações Tá? Mas mais do que o estado Vou voltar aqui Só para a gente Analisar isso aqui Existe Um tipo de informação Que é fundamental Se a gente Imagina aqui Nessa situação Do processo Ser escolhido Para a execução Pelo scheduler Ele vai executar Ele vai executar Por um tempo Ou seja Ele não terminou O timer Vai gerar Uma interrupção E ele vai voltar Para a fila De prontos Ou seja Esse processo Ele não terminou A execução dele Ele parou Ali no meio Da execução dele Quando esse processo Tem que ser salvo Tem que ser salvo Para que quando ele Voltar a executar Eu conseguir Carregar esse estado De novo No processador Para o ambiente Onde esse cara Está executando Ser o mesmo Então por exemplo Imagina que você É um programa Fazendo Uma metade Uma associação Estúpida Mas tudo bem Imagina que você Pessoa Você não é uma pessoa Você é um robô Tá E aí Você foi programado Você é um robô Programado Para quebrar Para poder Quebrar gelo Tá No Ártico Então você vai lá E quebra gelo No Ártico É isso que você faz Quebrar gelo No Ártico E aí você está Executando E está quebrando Gelo no Ártico Está quebrando gelo No Ártico De repente A sua execução É pausada Você é colocado Num estado De dormência Você dorme O robô dorme Eu te tiro Do Ártico E eu coloco Um outro processo Um outro robô Para fazer alguma coisa Depois eu vou Colocar você Para fazer Para executar De novo Para trabalhar De novo Só que na hora Que eu vou Te colocar Para trabalhar Ao invés De eu te colocar No Ártico Eu te coloco No Oceano Atlântico E aí você vai Na hora Que você for Quebrar gelo No Oceano Atlântico Você vai encontrar Mar Água Você não vai conseguir Quebrar gelo Porque não tem gelo Então repara Então repara Então repara que o seu Contexto de execução Foi alterado Você agora Você estava Num contexto De execução De gelo Do Ártico E agora você está Num contexto De execução De água Do oceano Então repara Que a sua execução Vai ficar prejudicada Vai ficar incorreta Você não vai conseguir Fazer a sua tarefa É mais ou menos Essa ideia Do processo Quando eu tiro Um processo De execução Quando eu for Colocar ele de novo O estado De execução Tem que ser mantido E o que é O estado de execução De um processo É Tem várias coisas Que compõem Esse estado de execução Esse estado de execução Também é chamado De contexto De execução Primeiro Qual é a principal Coisa Que eu preciso guardar Sobre a execução De um processo Para que eu consiga Colocar ele Para executar De novo No futuro E eu não ter alterações Quem consegue me dizer A primeira A principal A primeira coisa Que você pode pensar Sobre o que você precisa Guardar do processo Para que quando ele Volte a executar Eu não tenha problemas É Os registradores Sim Isso é É importante Então Os registradores Eles guardam É Vamos botar De uso geral Eles guardam Os resultados De operações Que foram Os resultados Intermediários De operações Que foram realizados Por aquele processo Então De fato Os registradores Como um todo Precisam ser salvos Mas quando eu estava Falando do principal Eu estava falando De um registrador Específico Um registrador Específico Ele tem que ser Salvo De qualquer jeito Porque se você Não salvar Vai dar Vai dar Xabu Que registrador É esse Como é que Como é que O O O O processador Sabe que ele tem Que executar As instruções De um processo Ele sabe Porque No registrador PC Tem Um endereço De memória Da próxima instrução Que ele vai ser Que ele vai executar E esse endereço De memória Está associado Ao processo Que eu estou colocando Para executar Então O que vai acontecer Se eu não salvar O PC Entre a execução De um processo E a execução De novo Desse mesmo processo Se eu não Salvo o valor De PC Que ele tinha antes O que vai acontecer Ou ele vai voltar Do começo Isso depende Na verdade Ou ele vai voltar Do começo E aí o sistema operacional Vai colocar lá no PC O endereço inicial Do processo E aí o processo Nunca termina Porque Sempre que ele Dá aquele tempo Ele sai E aí quando ele volta Ele tem que começar de novo Então ele nunca termina Ou Alguma outra coisa Vai ter que estar lá Em PC Que Não necessariamente É o endereço Da próxima instrução Que vem depois Da última instrução Que foi executada Então o processo Ele executou Até a instrução 2 A próxima Que ele teria que executar É a 3 O endereço de memória Da 3 Está no PC Quando ele é pausado Se esse 3 Não for salvo Quando ele voltar Ele pode começar A executar da 4 Por exemplo E pular uma instrução Tudo depende De que valor Que vai estar ali No PC Tá Então Esse é o primeiro ponto Né O O O que indica A execução De um processo De um programa Dentro de um processo É o registrador PC Então sempre que você For mudar A execução De um bloco De código Para outro Você precisa salvar O PC Obrigatoriamente Porque se você Não salva Você se perde Ali Na execução Ali do teu processo Tá Mas Além do PC Eu também preciso Salvar os registradores Daqui a pouco Eu vou mostrar Um exemplo Eu vou Eu vou Dar um Falar De uma situação Real Né E Mostrando pra vocês O que que de fato Acontece na arquitetura X86-64 Que é a arquitetura Que a gente Normalmente usa Nos nossos computadores Tá Mas sim Eu preciso salvar Os registradores Né Aqueles registradores Que você já conhece RAX RBX Que são os registradores De uso geral Eu preciso salvar O PC Né E eu preciso salvar Também os registradores De condição Tá Eles são registradores Que vão Indicar condições A respeito Da última operação Logica e aritmética Que foi executada Por exemplo Se você soma Dois números E o resultado Dá zero Existe uma condição Lá Que é A chamada de ZF Que vai ser colocada Como um Se a última operação Que foi feita Deu zero E zero Se a última operação Que foi feita Não deu zero Só pra vocês terem uma ideia Então esses registradores De condição Também precisam ser salvos Né Porque a condição Tem que ser restaurada Quando o processador Ele for Restaurado Então só pra fazer Só pra fazer um desenho Aqui Tentar explicar isso Um pouco melhor ainda Se você pegar aqui Vou desenhar aqui Ih, peraí Minha digitalizadora Tem que dar um reboot Nela aqui Tá, beleza Então se você Vou pegar Vou desenhar o processador Aqui, ó CPU Então essa aqui É a CPU Aqui eu tenho O PC E Aqui eu tenho Os outros registradores Né Vou colocar todos Como se fosse Uma coisa só Regs Todos os registradores Aqui eu tenho Os registradores De condição Que a gente chama De RFLAGS Isso na arquitetura X86-64 Tá RFLAGS Que são os registradores De condições Que eu falei pra vocês O processo Tá Vai ter um bando De outras informações Mas alto nível A gente pode A parte ativa Do processo Né Que é a parte Em execução A gente pode Enxergar Como uma cópia Da CPU Então Esse aqui É o processo 1 Processo 1 Vou colocar Assim P1 CPU Né Então eu também Vou ter PC Aqui eu vou ter REGS E aqui eu vou ter RFLAGS Se eu tiver Um P2 Aqui Um processo 2 Né O P2 CPU Mesma coisa Vou ter O PC Aqui Vou ter O REGS Vou ter O RFLAGS Só que Isso aqui É Hard Isso aqui São dados Mantidos Pelo sistema Operacional Dentro do PCB Process Control Block Tá Então esses dados Aqui O valor do PC O valor dos registradores O valor de RFLAGS Estão dentro Do Process Control Block Quando eu preciso Colocar um processo Para executar Basta eu mapear O PC Que está em PC1 CPU Para o PC Que está em CPU O REGS Que está em PC1 CPU Para o REGS Que está em CPU RFLAGS Que está aqui Para RFLAGS Que está aqui Quando eu tenho que tirar Esse processo De execução Eu tenho que fazer O contrário Eu tenho que pegar O valor de PC Que está aqui E salvar aqui RFLAGS Que está aqui E salvar aqui RFLAGS Que estão aqui E salvar aqui E aí depois Eu pego esse cara Que é o Processo 2 E aí eu copio O valor de PC Para cá De REGS Para cá E de RFLAGS Para cá E aí eu fiz Uma troca Que a gente chama De troca de contexto Tá Estou trocando O contexto de execução Lá do CPU Então é como se eu tivesse Os processos aqui Eles fossem CPUs virtuais Ele tem os registradores aqui Que a CPU tem Inclusive Só para vocês terem uma ideia Não sei se vocês já ouviram falar Quer dizer Você compra um computador E aí você fala que ele é Sei lá Ele é quad-core Mas ele suporta Oito threads Já ouviram isso? Quad-core Mais oito threads Usando tecnologia Hyper-thread Pois é Por que que é Por que que esse negócio Como é que esse negócio Funciona, né? É Esses valores aqui PC, REGS E blá 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 Eles são duplicados Então o processador Ele tem dois Desse carinha aqui Cada núcleo, né? Cada core Vai ter dois conjuntos Desses registradores aqui E aí basicamente O que que significa? Ele consegue ter Dois Dois processos Mas no caso são threads, tá? Que eu vou explicar depois O que que são threads Mas são Threads é uma versão Pode imaginar Threads como se fosse um processo, tá? Então ele consegue ter Dois processos, né? Ao mesmo tempo Carregados no CPU Porque ele tem dois conjuntos Desses registradores É como se eu pudesse ter P1 e P2 Ao mesmo tempo aqui dentro Então O que que acontece? As trocas De contexto Elas acontecem Com uma frequência Menor Por quê? Porque na hora que o CPU Ele vai executar o P1 Ele Lê Do conjunto De registradores 1 Quando a CPU Vai executar o P2 Ele lê Do conjunto De registradores 2 Nesse caso Não houve uma troca De contexto Ou seja Eu não tive que salvar O contexto de um Depois carregar O contexto do outro Eu simplesmente Passei a executar A partir de outro Conjunto de registradores Então como essas trocas Como trocar Duas threads Nessa condição Onde as duas Estão Ocupando Conjunto de registradores Diferentes Do mesmo núcleo Isso é muito rápido É muito mais rápido Do que eu ter que fazer Uma troca de contexto Tá? E aí como essa troca Ela acontece muito rápida Dá a impressão De que essas duas threads Estão executando em paralelo Quando na verdade Só uma delas Consegue progredir Porque cada núcleo Por exemplo Aí do processador Tem uma única unidade Logica e aritmética Então só consegue fazer Uma extração De soma por vez Tá? Então as duas threads Não executam em paralelo Efetivamente Mas como elas Estão ali No processador Os dados dela Do contexto de execução Das duas Estão no processador Ao mesmo tempo Você não precisa Trocar uma pela outra É só você Usar o outro conjunto De registradores Depois voltar Para o primeiro Tá? Então essas trocas Nessas threads São muito rápidas Por isso que ele fala Ah, é quad-core Eu tenho quatro núcleos físicos Mas cada núcleo físico Suporta duas threads Tá? Duas threads Juntas ali dentro O contexto delas Carregadas em cada núcleo Ao mesmo tempo Então como essas trocas São rápidas A impressão que dá É que cada núcleo Roda duas threads Quando na verdade Essas duas threads Estão competindo efetivamente Para executar no processador Tá? Beleza O que tem dentro Do process control block? Já falei algumas coisas Process state É o estado de execução Do processo Aliás, desculpa É isso É o estado de execução Do processo Se ele está executando Se ele está esperando E tal Aquilo que a gente viu Do estado dele É o program counter Né? O PC Que é Que vai indicar Qual é a próxima instrução Daquele processo Que vai ser executado Os registradores Do processador E aí vão entrar É Registradores de uso geral Registradores de condições E etc É Informações A respeito Do escalonamento Que vão dar Da suporte Para o escalonador Por exemplo A prioridade De cada De cada processo Né? Se um processo Tem maior prioridade Outro tem menor prioridade Né? É Ponteiro aqui Para as filas Né? É Onde esse Esse processo Vai estar Né? Se ele vai estar Na fila de pronto Se ele vai estar Na fila de espera A gente vai ter Um conjunto De informações Aqui A respeito De gerenciamento De memória Por exemplo Qual é o espaço De endereçamento Desse processo Né? Quais são as páginas Que 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 Esse processo Tem Né? Página É uma maneira De você Organizar a memória Né? Usando paginação A gente vai estudar Isso quando for falar De gerenciamento De memória É Informações De contabilidade Por exemplo Quanto de CPU O processo Está usando Né? O processo Usou É Clock time Ou seja Quanto tempo Desde que ele começou Né? A executar Quanto tempo Ele está em execução Né? Desde que ele começou A executar É Enfim Informações Sobre IO Né? Tipo Eventos Que o processo Está esperando Arquivos Que o processo Tem aberto Coisas em geral Tá? No Linux Esse Esse Process Control Block Né? Ele é Ele na verdade É chamado De Task Struct Deixa eu ver Se tem aqui Na Tá? Então no Linux O Process Control Block É chamado De Task Struct Tá? Ele está No arquivo Ele está No arquivo Chamado Sched.h Então você consegue Abrir lá o código Fonte do Linux Se olhar Então O processo Ele é representado Por uma struct Em si Uma struct Nada mais é Do que Um conjunto De informações Todas associadas Né? Então É como se eu pegasse Por exemplo Cliente Cliente tem nome CPF Endereço Blá blá Tudo isso Faz parte do cliente É a mesma coisa aqui É uma struct Que está representando Um processo E essa E essa struct Aqui Ela vai ter Um PID Que é a identificação Do processo Né? Todo processo Ele tem um número Que identifica Ele no sistema Tá? Ele vai ter um estado Né? Um state aqui Muito embora Que eu vi Esse arquivo Aqui lá No 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 arquivo Efetivamente O estado aqui Estava como um int Não como um long Né? Mas tudo bem É Esse state aqui Que é o estado Do processo Né? O running Waiting Etc É Time slice Esse time slice Aqui vai dizer Quanto tempo Que o processo Tem para executar No processador Uma vez que ele foi Colocado no processador Para executar Por quanto tempo Ele pode ficar lá Executando Né? É Eu tenho um ponteiro Pro processo Pai Toda vez que um processo Cria outro processo O processo O processo que criou É chamado de pai E o processo que foi criado É chamado de filho Então esse processo aqui Que está sendo representado Por esse task struct aqui Ele provavelmente foi criado Por um outro processo Né? Então ele tem um parent Ele tem sempre um pai Tá? É E um processo Ele pode ter um conjunto De processos filhos Ele pode criar Vários processos filhos Né? Então aqui eu tenho É Uma lista De processos filhos Esse list head Aqui É a cabeça da lista Né? O início da lista De processos filhos Tá? Aqui eu tenho Informações sobre arquivos Que estão abertos Né? Arquivos Que o meu Que o meu processo Ele pediu Para abrir São arquivos Que ele está manipulando E aqui Eu tenho Informações sobre Gerenciamento de memória Né? O espaço de endereçamento Do processo Tá? Então cada task struct É um processo Dentro do Linux E o task struct Ele tem É Todas as informações Necessárias Para o sistema operacional Gerenciar o processo Só essa estrutura De dados aqui Que é o task struct Ela tem um tamanho De 4 kilobytes Dentro do sistema operacional Tá? Então ela guarda Todas as informações Sobre o processo E o sistema operacional Ele mantém Os processos Que estão lá No sistema operacional Né? Ele mantém Esses processos Sobre A forma de uma lista Duplamente encadeada De task struct Então uma lista Duplamente encadeada É essa ideia Que tá aqui Eu já falei disso Lá numa das primeiras aulas Né? Eu tenho esse cara aqui Que é um task struct Eu vou ter um ponteiro Pro próximo da lista Esse cara vai ter Um próximo da lista E cada um Também tem um ponteiro Pro anterior Então esse cara Tem um ponteiro Pro anterior Esse cara tem um ponteiro Pro anterior E o sistema operacional Também mantém Um ponteiro Pro task struct Do processo Que tá rodando atualmente Então aqui Ó É o cara Que vai dizer Pro sistema operacional Quem é que tá rodando Nesse momento Tá? Então É basicamente assim Que o Linux Mantém a lista De processos É No sistema Tá? Então você vê que Process control block É um nome Genérico Pra representar Todas as informações Que são mantidas Pelo sistema operacional Sobre um processo Quando você vai Pra implementação A gente tem algo Como isso aqui Né? Task struct Tá? A coisa é um pouco Mais complicada Do que isso aqui Mas a gente não precisa Entrar em tanto detalhe Bom Threads O que que acontece Pessoal? O processo Se você for Parar pra analisar Né? Ele tem Um bando de informações Um bando de informações É Que são informações Independentes São informações que são Dependentes da execução Mas elas não são Utilizadas pela execução Tá? Eu não preciso dessas informações Pra executar O código Daquele processo Eu vou colocar Eu vou chamar isso De informações Estáticas Estáticas São informações Que o sistema operacional Usa pra gerenciar O processo Mas essas informações Não são utilizadas Efetivamente Na execução Daquele processo E eu tenho Um conjunto De informações Que são dinâmicas São dinâmicas Que são utilizadas Pra executar Aquele processo Efetivamente Tá? Então por exemplo O PID De um processo É uma Informação estática O identificador Do processo É uma informação estática Ela não tem nada a ver Com a execução Do processo É só o identificador Do processo Agora O PC A informação do PC Do registrador PC É uma informação dinâmica Porque A execução Depende Da informação do PC Tá? Antigamente Os processos Eles só tinham Uma linha de execução Portanto Uma cópia Das informações dinâmicas Tá? Ou seja Cada processo Tinha um PC só Por quê? Porque Eu tinha que executar Cada processo Era a entidade De execução Ele só executava Um processo E acabou Tá? Com o passar do tempo Os sistemas Foram se tornando Multithread Tá? Então agora Um processo Ele vai ter As informações Estáticas Informações Estáticas Mas ele também Vai ter Um conjunto De informações Dinâmicas Tá? Cada negocinho Cada linha Dessa aqui Vai ter Seu próprio valor De PC E outros Registradores Vai ter Sua própria Pilha Tá? É Vai ter Sua própria Pilha De execução Tá? E outras Informações Também Como por exemplo O estado O estado De execução Se está pronto Se está Esperando Coisas do tipo Então você vai ter Isso para cada Linha Dessa aqui Tá? Então a execução Efetivamente Do processo Acontece Por linha Então eu coloco Isso aqui Para executar Depois eu tiro Coloco isso aqui Para executar Depois eu tiro Coloco isso aqui Para executar Enfim A escolha A troca De execução Ela não acontece No processo Inteiro Mas sim Entre threads Entre threads De execução A troca De uma thread Por outra Ela é mais leve Do ponto de vista De Do ponto de vista Computacional Do que a troca De um processo Por outro Então esses carinhas Aqui é o que a gente Chama de thread 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 No inglês Significa uma linha Um fio É um fio De execução Então um processo Ele pode ter Várias threads Tá? Ele cria Múltiplas threads Essas threads Elas podem fazer Atividades em paralelo Por exemplo Elas podem Executar Algoritmos paralelos Que vão Que vão Trabalhar Sobre Faixas de dados Ali E fazer operações Ao mesmo tempo Para terminar Um 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 Processo Que é o Servidor Web Servidor Web Tá? O processo Que é o Servidor Web Aí o que acontece? É O que Normalmente É feito? Tá? Eu tenho Uma thread Do servidor Web Que fica aqui Esperando Receber Pedidos De conexão Tá? Para poder Receber Para poder Pedir Página Na internet Então Essa thread Aqui Ela recebe O pedido De conexão Depois Ela cria Uma nova Thread E os Pedidos De página Vão Para essa Nova thread Enquanto Essa thread Aqui Fica esperando Novos Pedidos De conexão Tá? Então Cada conexão Que entra O servidor Ele cria Uma nova thread Para atender Aquele pedido De conexão Então Cada conexão É atendida Por uma thread Separada Porque se não Fosse assim Esse cara Enquanto ele Está atendendo Uma requisição Ele não poderia Receber Outras Requisições Outros pedidos De conexão E aí Você estaria Negando Pedidos De conexão Para os usuários Fazendo Dessa maneira Essa thread Aqui Ela está Tratando De enviar Páginas Para uma Conexão Enquanto Que essa Thread Está esperando Novas Conexões Serem Estabelecidas Tá? Então a gente Não trava O sistema Porque a gente Tem uma Thread Só Então com Sistema Multithread A gente Tem várias Vantagens Uma Uma coisa Importante É que se eu Tenho Dois Processos Esses Dois Processos Eles por Padrão Não compartilham Memória Você pode Fazer o Compartilhamento Mas Por padrão Dois processos Não compartilham Memória A região De memória Desses dois Processos É separado Tá? Já com as Threads A coisa não Acontece assim As Threads Elas Compartilham Memória A única Coisa que Uma thread Não compartilha Com a outra Da memória É a pilha Por quê? Porque a pilha E o hippie Por quê? Porque a pilha E o hippie É particular Da execução De cada thread A pilha Ela vai ser Modificada Conforme o código Daquela Que está associada Aquela thread Vai ser executado Tá? E o hippie Também Então a pilha E o hippie Eles são Exclusivos De cada thread Mas o restante Da memória É compartilhado Então todos Esses carinhas Aqui Eles compartilham Lá o mesmo O mesmo A região De código Eles compartilham É É Os mesmos Dados E Coisas do gênero Tá? Então As threads Elas compartilham Memória Que é a mesma Memória Do processo Então O processo Tem um espaço De memória Todas as threads Estão dentro Desse espaço De memória Compartilhando Espaço de memória Já dois processos Por padrão Eles não compartilham Memória Um com o outro Tá? A gente vai estudar Threads Mais a fundo Na Depois Tá? Bom Processo de escalonamento De processos Processo de escalonamento De processos É ótimo O sistema Operacional Ele tem Uma coisa Que a gente chama De process Scheduler Tá? Ah, um detalhe Quando a gente fala De thread Né? Em sistemas De multithreads Assim O que é escalonado Para executar É a thread Não o processo Tá? Então apesar De a gente falar De process Scheduler Ou escalonamento De processo O que de fato É colocado Para executar É a thread E não o processo Como um todo Então o process Então o process Scheduler Ele é o cara Que vai selecionar Entre todos Os processos Que estão Prontos Para executar Um deles Tá? Obviamente Que É Se eu tenho Mais de um core No meu processador Eu posso escolher Mais de um processo Para executar Eu vou colocar Cada processo Num core Né? Os nossos Processadores Em geral Eles são lá O É Você pode executar Qualquer tipo De código Em qualquer Em qualquer core Né? Então O processador O sistema Processacional Ele basicamente Vai pegando Ah, beleza Tem um core Livre aqui Então você vai Executar Nesse core Tem um outro Aqui Você vai Executar No outro Núcleo Tá? Então o sistema Processacional Ele basicamente O process Scheduler Ele basicamente Faz isso Ele escolhe Pega lá Na fila De processos Que estão Prontos Para executar Ele vai Escolher Um Para executar Num core Outro Para executar No outro Core E assim Sucessivamente Tá? Como eu falei O objetivo De você ter Vários processos Prontos Para executar É maximizar O uso Da CPU Né? Agora Para você Garantir O tempo De resposta Como eu falei Para não ficar Atrás Coisa travando Né? Você tem Que trocar Rapidamente Você tem Que fazer Trocas Entre Processos Naquele núcleo Da CPU Então Um processo Deu o tempo Dele Tira Coloca o outro Deu o tempo Dele Tira Coloca o outro Você vai Fazendo Essa Rotatividade Para fazer Esse processo De escalonamento O sistema operacional Ele mantém Filas Tá? É... Então Eu tenho Uma fila De processos Prontos Que é a fila Onde o escalonador Vai de fato Atuar Então Ele vai Sempre tirar Um processo De dentro Da fila De processos Prontos De novo Esses processos Prontos São aqueles Que estão Na memória E que estão Prontos Para executar Não estão Esperando nada A não ser O próprio Processador E eu também Tenho filas De espera Posso ter Uma ou mais Filas de espera Quantas filas Eu vou ter Os tipos De filas Que eu vou ter Cada sistema Operacional Vai fazer De uma maneira Mas essa ideia De ter filas É o que vocês Precisam Ter em mente Os processos Eles vão migrando Nessas filas Aqui tem O gráfico Então aqui Por exemplo Eu tenho duas filas Eu tenho a fila De pronto E eu tenho a fila De espera Então esse cara Aqui Ele aponta Para o início Da fila E esse outro Carinha aqui Aponta para o fim Da fila Então São duas filas Essas filas São implementadas Como listas ligadas Maior parte Dessas listas Dessas filas Até pilha Também Pode ser implementado Com lista ligada Bom Aqui tem um Exemplo Do fluxo Da execução De um processo Então o processo Ele inicia Aqui na Fila de prontos O escalonador Vai escolher Ele para executar Ele vai executar Aqui na CPU Ou ele termina Ou Uma das outras Coisas Vai acontecer Ele vai fazer Uma chamada De sistema Uma chamada De Vai pedir uma operação De entrada e saída E nesse caso Ele vai cair Aqui Na minha lista De espera Por um evento De IO Então ele está Aqui na minha Na minha Na minha fila Quando o evento De IO acontece Ele consegue voltar Para a minha fila De prontos Então ele vai ficar Esperando até que O evento De IO aconteça Ele volte Para a fila De prontos Se eu estou Executando E o meu tempo A minha fatia De tempo De execução Termina Então eu volto Para a fila De prontos Se eu estou Executando E Eu peço Para criar Um processo Eu crio Um processo E aí Eu posso Depois que eu Criar um processo Eu posso dar Um wait Para esperar O meu processo O processo Filho Que eu criei Morrer Para então Eu continuar Então eu tenho Que entrar Numa situação De espera Pela Pela finalização Do meu processo Filho Isso aí é um tipo De um outro tipo De fila Que está aqui Quando o meu processo Filho termina Ele me notifica E eu posso Voltar para a fila De prontos Ou então Eu estou Executando E uma determinada Eu preciso esperar Para uma determinada Interrupção E aí eu vou Cair aqui Nessa outra fila Que é A espera Para uma interrupção Qualquer Quando essa interrupção Acontece Eu volto aqui Para a minha fila De prontos Então obviamente De novo Isso aqui é só Uma representação Para vocês terem Uma noção Cada sistema Vai implementar Filas E os mecanismos Da sua própria maneira Mas todos eles Têm um scheduler Todos eles Implementam filas E eles tem que também Escolher processos Que estão prontos Para executar Então essa estratégia A mecânica Vale para todo mundo Mas a maneira De se fazer Aí varia De sistema Para sistema Bom Quando um processo Ele Vai ser trocado Por outro processo Né Ou porque a fatia De tempo dele acabou É Ou porque ele pediu Para esperar Pelo processo Filho Ou porque ele Está aguardando Uma interrupção Por qualquer razão É Eu tenho que trocar Esse processo Por um outro processo Quando eu faço A troca De um processo Por outro Eu já falei Para vocês Que vocês Têm que armazenar Você tem que guardar O sistema operacional Na verdade Quem faz Quem salva Esses dados Não é nem É o sistema operacional Mas em conjunto Com o hardware Então o hardware Já faz boa parte Do serviço Eu vou mostrar Isso daqui a pouco Para vocês Mas esses dados Esse contexto De execução Do processo Ele tem que ser Do processo Que está executando E vai ser interrompido Ele tem que ser salvo E o processo O contexto de execução Do processo Que vai entrar em execução Ele tem que ser Reestabelecido Era aquela figurinha Aquele desenho Que eu mostrei Para vocês Aqui Né Então o contexto De execução Do processo Que está executando Ele tem que ser salvo No processo Control block Né E o contexto De execução Do processo Que vai executar Ele vai ser Restaurado Na CPU Tá Isso é o que a gente Chama de Context switch Ou troca de contexto Tá Então ele está Mostrando um exemplo Aqui ó O processo zero Está executando Aí ele vai Ele precisa esperar Por uma interrupção Ele faz uma chamada De sistema Aí O contexto De execução Dele Vai ser salvo No process Control block Dele Né É Depois Alguma coisa Vai acontecer Né E aí Eu vou precisar Pegar O estado O contexto De execução Que está no processo No process Control block Do processo B1 Aqui né E eu vou ter que Colocar ele No processador Vou ter que Restaurar no processador Que é isso Que está sendo Feito aqui Aí ele vai Executar O processo P1 ali Vai executar Depois O processo P1 Faz uma chamada De sistema Ou precisa esperar Por uma interrupção Eu vou ter que salvar O estado Do processo P1 Né E vou ter que carregar No processador O estado Contexto Execução Do processo P0 E aí ele Continua executando Então isso Que a gente chama De troca De contexto Troca De contexto Leva Algum tempo Tá É o que a gente Chama de overhead Por quê? Porque enquanto A troca de contexto Está acontecendo Nenhum serviço útil Está sendo feito Tá Você não está Trabalhando Para o usuário Você só está Trabalhando Para o sistema Operacional Para gerenciar As coisas Mas você não está Executando Operação útil Na verdade E essas trocas De contexto O tempo Que elas demoram Varia aí Da quantidade De dados Que você precisa Salvar Do tipo De suporte Que o hardware Vai te dar Né É É É isso Que ele está Falando aqui Quanto mais complexo É o sistema Operacional E o process Control block Maior vai ter O tempo Maior vai ser O tempo Da troca De contexto Né Esse tempo Também Como eu falei Dependendo Depende do suporte Do hardware Né É E aí eu vou mostrar Um detalhe ali Para vocês Da Da arquitetura Intel Deixa eu mostrar Aqui Pera aí Eu deixei registrado Isso aqui é o manual Da Intel Tá Manual do Manual do Do desenvolvedor Da Intel Né Nesse volume 3 Aqui é a parte Relacionada A implementação Dos sistemas Operacionais E aqui Ele está Na Na parte De task Switching Tá Context Switching É Mais ou menos A mesma pegada Tá E aqui No item 8 Do manual Da Intel Ele está Dizendo Quais são as Coisas Que o processador Faz Tá Quais são as Coisas O que o processador Salva De estado Automaticamente Tá Então ele está Falando aqui Ó O processador Salva o estado Do Do Da tarefa Do processo Né Aqui no manual do Intel Ele também usa O termo task Ao invés de process Né Então ele salva O estado Né Do Da tarefa Da task Atual Né É E aí ele fala Aqui quais são as coisas Que ele salva Tá aqui Tá aqui Todos os Registradores De uso geral RAX RBX E etc Tá É Os segmentos Selectors Dos registradores De segmentos Se vocês ainda não sabem O que é A gente vai ver Quando for estudar Gerenciamento de memória É Ele vai salvar Também O registrador E flags Né No caso aqui Vai ser o r flags Né Porque é Na arquitetura De 64 bits Né E O Instruction pointer O RP O EIP Que nada mais é Do que O PC O registrador PC Então o próprio hardware Quando você vai trocar De um processo Por outro O próprio hardware Ele já faz Ele já salva O contexto Do De execução Do 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 processo Em um determinado lugar Na memória Né Estabelecido E o sistema Operacional Só tem que pegar Os dados Que o Que o O hardware Já salvou E preencher No process control block Do processo Tá Mas os dados Já são salvos Pelo Pelo próprio Pelo próprio hardware Então essa tarefa De salvar É um pouco É mais rápida Né Porque Isso já é feito Pelo próprio hardware Obviamente 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 que o sistema Operacional Ele pode É Pode salvar Mais informações Informações adicionais É o que o próprio hardware Já salva Mas o hardware Já salva Todo o contexto Básico De execução Daquela tarefa Daquele processo E já agiliza A vida Do sistema operacional Tá Bom Aí Ele entra Na parte De operações Com processos Tá É Existem Duas operações Básicas Tá Que Você precisa fazer Com processos É criar processo E terminar processo Né Se você não consegue Criar processo Processos não existem Né Então você tem que poder Criar processos E também terminar processos É Existem outras coisas Que você pode fazer Com processos também Tá Mas essas aqui São as duas Principais Que os sistemas Têm que prover Criação de processo Normalmente é feita A partir de outro processo Então é um processo Criando outro processo O processo Que cria Outro processo É chamado de processo Pai E o processo Que é criado É chamado De Que é children Né Criança Né É São São processos Crianças Mas a gente pode Considerar como processos Filhos Tá É Esses processos Filhos Eles podem Por sua vez Criar outros processos Então Como é que a coisa Funciona Em geral Quando o Sistema operacional Ele tá Butando Ele tá dando But Um primeiro processo É criado Tá Antigamente Esse processo Era chamado de Init Nas distribuições Mais novas Do Linux Esse processo Vai ser chamado De System D Tá Mas tudo bem Então em geral Você tem um processo Que é criado É no boot Né Esse processo Ele vai criar Outros processos Então é esse processo Esses três processos São filhos Esse processo Pai Aqui Esse processo É pai Desses três processos E esse cara São filhos Dele E esse processo É irmão Desse processo Que tá aqui São siblings São irmãos Tá Agora Por sua vez Cada processo Filho Pode criar Outros processos Esse cara Aqui também Pode criar Um processo Esse cara Aqui pode Criar outro Processo E assim vai Tá Então Os processos Eles são Estruturados Em uma árvore Apesar De eles serem Mantidos Em uma lista Duplamente encadeada Né Você pode Enxergar Eles como Uma árvore Tá Cada processo Desse aqui Ele vai ter O que a gente Chama de Process Identifier Ou PID Que é Basicamente Um número Inteiro Que identifica Aquele processo No sistema É um número Único Para cada processo Bom É Inicialmente Quando o processo Filho é criado O processo Pai E o processo Filho Eles compartilham Todos os recursos Tá Tudo que o processo Pai tem O processo Filho tem Também Ah tá Isso aqui São possibilidades As possibilidades É o processo Pai e o processo Filho Compartilharem Todos os recursos O processo Pai e o processo Filho Não compartilharem Recursos Nenhum Ou o processo Pai Compartilhar Um recurso Dos Um conjunto Dos recursos Do processo Filho Tá No Quando você No Linux Quando você cria Um processo Novo A gente vai ver Isso O processo Filho Ele é Ele contém Uma nova Pilha de execução Um novo RIP Mas a imagem Do processo O código Os dados São os mesmos Do processo Pai Então ele está Executando ali Exatamente Na mesma Na verdade Desculpa É feita uma cópia Da memória Da memória Do processo Pai Para o processo Filho Então ele está Executando A mesma imagem Na memória Só que são espaços Memórias diferentes Tá A gente vai ver isso Daqui a pouquinho É Aí Uma vez que você Um processo Pai Cria um processo Filho Existem duas opções De execução O processo O processo Pai E o processo Filho Executam Concorrentemente Então os dois Processos Eles passam A executar Competindo Pelo processador Ou o processo Pai Espera Pelo Pelo término Do filho Para depois Continuar A sua execução Então essas duas Possibilidades Aqui são Permitidas No Linux Bom Criação Do processo Um processo Ele é criado No Linux No Windows É uma outra coisa Eu acho que Daqui no slide Deve ter Um exemplo Também No Windows Mas No Linux O processo Vai ser criado Em sistemas Baseados em Unix Em geral Através Da System Call Fork Essa System Call Fork Ela cria Um novo processo E esse novo processo Ele tem A imagem Na memória dele É copiada Do processo Pai Então ele Passa a executar O mesmo código Que o processo Pai Ele tem Obviamente Que aí Como são espaços De memória Diferentes Ele vai ter O mesmo código Ele vai ter Os mesmos dados Que o processo Pai tinha Quando fez A chamada Fork Mas vai ter Sua pilha Separada Tudo bonitinho Depois A gente tem Também Essa System Call Exec Que é uma System Call Usada normalmente Depois do Fork Para o processo Filho Poder carregar Na memória Dele Uma outra Imagem Diferente Da imagem Do pai Então ao invés De ficar falando Falando aqui Sem De maneira De uma maneira Abstrata Vamos ver isso De uma maneira Prática Então deixa eu ver Tem um programa aqui Que é o Teste Fork V1 Ponto C Esse programa aqui Ele faz a criação De um processo Então vamos entender Esse programa Que entendendo isso Você vai entender Como é que funciona A criação de problemas No Linux De processos No Linux Então a execução Começa aqui No main Então um processo Vai ser criado Para executar Esse programa Que está aqui Esse processo Ele vai começar A executar A primeira instrução Aqui A primeira instrução Desse processo Vai começar a ser Executada aqui Que instrução Então essa aqui É um printf Que vai imprimir Na tela O pid Do processo Que está executando Essa instrução Então essa função Get pid Ela é uma função Que retorna O pid Do processo Que está Chamando essa função Aqui Chamando a função Get pid Então basicamente Esse cara aqui Vai imprimir O pid Do processo Pai Na tela Para você Depois Eu tenho Uma chamada Função Fork Essa função Fork Ela vai criar Ela vai criar Um novo processo Tá E ela vai retornar Essa função Ela é interessante Porque normalmente Uma função Ela só retorna Uma coisa Quando você faz Uma chamada De função Ela retorna Uma única vez A vez que ela está Retornando Da execução Dela Mas a instrução Fork Ela retorna Duas vezes Tá Quando você faz Um fork A primeira vez Que a fork Retorna É para O processo Pai E a segunda vez Que a fork Retorna É para o processo Filho Então para o processo Pai A instrução Fork Se ela tiver Conseguido criar O processo Sem problema Nenhum Ela vai retornar O pid Do processo Filho Que foi criado Para o processo Filho A instrução Fork Vai retornar Zero Tá E se algum erro Tiver acontecido Essa instrução Vai retornar Um valor Que é Menor que zero Tá Então o que Que eu fiz aqui Primeiro Eu testei O valor Do child Pid Para ver Se ela é Menor que zero Se for menor que zero Aconteceu algum erro Na criação de processo No processo Eu dou um return Um aqui Para dizer que O processo finalizou Com algum problema Tá Bom Se não tiver retornado Aqui É porque não deu erro Então ele vai executar Essa linha de código Aqui Ele está comparando O child Pid Com valor zero Se o valor For zero Significa que Quando eu entrar Aqui Quem está entrando Aqui É o processo Filho Não é o processo Pai Porque para o processo Pai O foc Retornou Pid Que é um valor Maior que zero Se o valor Do Pid Está zero Do child Pid Está zero É porque Quem está Executando É o processo Filho E aí ele vai Vai entrar aqui E vai chamar a função Child function Tá Se não for zero É porque É maior que zero Porque não é menor Porque não caiu aqui Não é igual Porque não caiu aqui Então só pode ser Maior que zero Se for maior que zero É o Pid Do filho E o foc Retorna o Pid Do filho Para o pai Então o cara Que cair aqui É porque é o processo Pai Então ele vai Executar o Parent function Tá E vai executar Essa função Parent function Aí a função Child function Basicamente imprime Uma mensagem na tela Dizendo que é A child function Foi executada E imprime o Pid De quem executou ela E o parent function Diz que A função parent Foi executada E imprime o Pid De quem executou ela Tá Só por desencargo De consciência Deixa eu desenhar Uma coisa aqui Então olha só Imagina que você tem Um processo Proc 1 Ele está executando E em um determinado Lugar ele faz Um fork Fork Tá Quando Essa instrução Fork É executada Automaticamente O que acontece É que um novo Processo Proc 2 É criado Proc 2 Foi criado O proc 2 Aí o fork Depois que ele executou A instrução Fork A próxima instrução Que ele executaria Seria a que tivesse aqui Nesse proc 1 A próxima instrução A ser executada É essa No proc 2 O código Que o proc 2 Vai estar carregado Na memória É o mesmo Do proc 1 Então Fork Aqui Também Só que a instrução Fork Já foi executada Pelo proc 1 Então quando O proc 2 Começar a executar Ele vai começar A executar Na próxima instrução Também Então tanto O proc 1 Quanto o proc 2 Estão aqui Na próxima instrução Logo depois do fork Tá Depois que o fork Foi executado Isso aqui foi criado E o proc 2 Vai executar Esse cara E vai executar Esse cara Que é o mesmo código Esse cara Tem o mesmo código Desse cara aqui Só que O que acontece A função fork Para proc 1 Ela retorna O pid De proc 2 Para proc 2 Ela retorna Zero Isso me permite Identificar Dentro do código Quando eu estou tratando Do filho E quando eu estou tratando Do pai Que é isso que basicamente Eu fiz aqui no código Quando chegou aqui O processo inicial O processo pai Ele chegou aqui E executou A instrução fork Foi criado um processo filho Tanto o processo filho Quanto o processo pai Vão executar A instrução if Que vem logo em seguida Só que Para o processo pai O valor de childpid É o pid Do processo filho Para o processo filho O childpid Está zero Aí o cara Testa aqui Se for zero Ele vai entrar aqui Que é o child É o filho Se for maior que zero Ele vai entrar aqui Que é o parent Que é o pai Tá Então o processo de criação No Linux Funciona dessa maneira Então vamos rodar Esse Esse programinha aí E ver esse negócio Funcionando Né É .barra Teste Fork V1 Então aqui O processo pai Começou a executar Ele imprimiu O pid dele 222928 Logo depois Você vai ver Que foi executado Fork Né E aqui O primeiro que retornou Que começou a executar Foi o pai de novo Então parent function Executada por pid 222928 Que é o mesmo Que estava aqui Então quem executou O parent function De fato foi o pai Já aqui embaixo Child function Executada por pid 222929 Que é um a mais Do que o pai Então repara Que aqui O pid É o do filho Tá Então quem executou A função filho A função Child function Foi o filho Tá Agora Nesse exemplo De código aqui Você repara Que tanto O filho Quanto o pai Estão executando O mesmo código Eles estão executando O mesmo programa Né Agora O que que acontece Se eu quiser Que o meu filho Execute um programa Diferente Eu quero O filho O filho Eu não criei Para executar O mesmo programa Que eu Eu criei ele Para executar Sei lá Calculadora Tá Ou qualquer outra coisa Que você queira Tá Aí você tem que usar Uma outra system call Que é a system call Da família exec E aí eu tenho E aí eu tenho Esse outro código Aqui Que faz justamente Isso Então vamos entender Esse código aqui Ó Bom Primeiro eu dei um Get pid aqui Para pegar o pid do pai Né Aí eu falei Ó O parent O pid do pai É esse pid aqui Current pid Tá Beleza Depois eu dei um fork Mesmo esqueminha Tá Se for menor que zero De novo Erro Não conseguiu Criar o processo Se for igual a zero Então eu sei Que quem vai executar Esse código aqui É o processo filho Então o que que eu faço Aqui Eu peguei o pid do filho Porque eu não Eu não tinha Né Porque o child pid Tava zero Então eu peguei O pid do filho Só para dar um printf E falar Olha Processo filho Criado Pid Depois eu executei Essa função Que é o exec lp Essa função exec lp Ela permite que você Execute um outro Programa Baseado num nome Num caminho Para o programa Que você quer executar Então o Barra bin Barra bash É um programa Que programa é esse? É um interpretador De comandos Tá O barra bin Barra bash Ele é um interpretador De comandos É onde eu digito Os comandos Ali na linha de comando Dou um enter E é o bash Que vai interpretar Que comando Que é esse que eu dei É um ou dois interpretadores De comando Então eu Botei o caminho aqui Barra bin Barra bash Diz qual é o nome Do processo Que é bash E a função Exec lp Ela pede que O último parâmetro Que você passe Para ela Seja null Seja um ponteiro Para null Foi isso que Foi passado Aqui Então eu dei um ponto E vírgula Exec pl Bom A partir desse ponto O processo filho Ele vai executar É O processo Barra bin Ele vai executar O código Do barra bin Barra bash Tá Não mais o código Que está aqui no main Ele vai migrar Para o código Que está em Barra bin Barra bash Bom Se o childpid Não for igual a zero Ele vai entrar Aqui no else Que que eu fiz Aqui no else Eu dei um wait Passando null Tá Esse wait Tem duas formas De você De você Chamar ele Né Essa aqui É uma forma Essa é uma forma Passando null Né Ou Eu poderia fazer Uma coisa desse tipo Int É Sei lá Int status E aí Aqui eu poderia Passar Isso aqui Tá Também Funcionaria Qual que é a ideia Aqui Né Dessa estrutura É O wait Ele é uma função Que vai Vai esperar Pelo término Do filho Então quando o filho Terminar O filho vai executar Uma system call Chamada exit Tá Exit E essa função Exit Ela recebe Como parâmetro Um número Que indica O código De O código No qual Esse processo Tá terminando Então normalmente Exit zero Significa que O processo Terminou Sem problemas Um valor Tipo um Pode executar Pode indicar Algum código De erro Esse número Aqui Do exit Que o processo Filho Executou Vai ser o que Vai ser passado Pra essa Variável status Tá Só que O que acontece Aqui Eu tô passando Isso aqui Por referência Ou seja Eu tô passando Pra variável Wait Um ponteiro Pra minha Variável status Eu tô passando Pra função Wait Aliás Um ponteiro Pra minha Função status É um endereço De memória Isso aqui é um endereço De memória A função Wait Vai colocar Nesse endereço De memória O status Que o processo Filho Terminou Por exemplo Zero Um Dois E aí eu posso Com isso Olhar e ver Bom O processo Filho Terminou com status Um Isso significa Um erro Então ele não conseguiu Concluir com sucesso A tarefa E aí eu como processo Pai Posso tomar Alguma atitude Posso fazer Alguma coisa Aqui como eu não quero Fazer absolutamente Nada Eu preferi Ignorar O status Do meu Do processo Filho Então eu passei Um ponteiro Pra nulo Que é um ponteiro Nulo Tá Então não tem Nenhuma informação Aqui Ele não vai Colocar em lugar Nenhum O resultado Do status Do filho Bom Vamos executar Esse negócio Pra vocês verem Uma coisa interessante Que acontece É Ponto barra Test Fork É Olha só Ah Espera aí Antes de Deixa eu fazer Uma coisa aqui Antes de executar Esse comando Aqui Eco Dólar Dólar Aqui no Linux Ele vai imprimir Pra mim O meu PID O PID Do interpretador De comandos Que eu estou Executando agora É esse interpretador Que tá Por exemplo Pegou esse comando Aqui Soube o que fazer Com ele Imprimir 111194 Na tela Tá Então eu tô O processo Com o qual Eu tô interagindo É o interpretador De comandos 1194 Tá É o meu PID Agora eu vou Executar Essa bagaça Aqui Agora repara o seguinte Foi criado Um processo Né Pra executar Esse cara Aqui Teste fork Né Esse processo É o processo 22 30 8 1 Esse processo Que tá aqui Né É Aí depois Ele falou Olha O O processo Pai Vai esperar Pelo término Do processo Filho Quem é o processo Filho PID 22 38 2 Tá Aí processo Filho Criado PID Dele 22 38 2 Aí o processo Filho Foi e executou O código Do bash Tá Agora eu quero Que vocês vejam O seguinte Se eu der um Eco Dólar Dólar De novo Olha qual é O PID Que aparece aqui Ó E compara Com o processo Filho Ó 22 38 2 22 38 2 Tá Então o processo Do meu Interpretador de comandos Agora é o processo Filho Que foi criado lá Por aquele processo Pai Por quê? Porque eu mandei o processo Filho Executar O barra bin Barra best Então eu estou aqui No barra bin Barra best Que o processo Filho está executando Tá Ainda existe O processo 11 9 4 Tá Esse processo 11 9 4 Ele criou O pai Ele criou Esse 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 pai Aqui 22 38 1 Esse processo Pai Criou o processo Filho 22 38 2 Que é o que eu estou rodando Agora Se eu der um Pastree Vocês vão ver A árvore De processos Do meu sistema Então aqui Tem o formato De árvore Que mostra Todos os processos Do meu sistema Vamos catar Aqui Onde é que está O meu Os meus processos Aqui Que foram criados Deixa eu ver Se eu consigo Achar Aqui Aqui Esse processo Aqui É o processo Do terminal Ele criou Esse cara Aqui ZSH Esse ZSH É o interpretador De comandos Ele era O interpretador De comandos Que eu estava Usando aqui Quando eu dei Esse $$ Aqui E ele me deu O PID 1194 Aqui Tá É Era esse carinha Aqui Tá Agora Esse interpretador De comandos Ele Criou um outro processo Que foi o Test fork Ele foi criado Quando eu dei Esse comando Aqui Ponto barra Test fork Para executar ele Então O meu Interpretador De comandos O processo Do interpretador De comandos Criou um outro Outro processo Que foi o test fork Tá Que é esse Processo Que está aqui Test fork O test fork Por sua vez Ele criou Um outro processo Tá Que foi Aquele processo Filho Que eu mandei Executar O bash O bash O bash Então O bash É esse interpretador De comandos Que eu estou usando Como eu usei Esse interpretador De comandos Para executar O comando Pass tree Um novo processo Um novo processo Foi criado Para o pass tree Que é isso Que está aqui Pass tree Então o pass tree É filho de bash Que é filho de test fork Que é filho de zsh Que é filho de zsh Então se eu fizer De um exit Eu vou encerrar Esse processo filho Que é o bash E vou voltar Para o zsh Então eu dei um exit Agora Se eu der um eco Aqui de novo Dólar dólar Eu já estou No processo 1194 de novo Se eu olhar O pass tree Novamente A gente vai ver Que aqui Eu só tenho O zsh E o pass tree Então o pass tree Agora é filho do zsh Porque não tem mais O bash Que é aquele processo Filho morreu E também não tem mais O test fork Porque era Pai daquele processo Filho E o teste fork Só estava esperando O processo Filho terminar Para ele continuar Que era basicamente Terminar a execução Dele também Tá Então os dois Acabaram Tanto o pai Quanto o filho Tá Os dois Eles terminaram Beleza Vocês conseguiram entender Esse processo De criação E finalização De processos Aqui no Linux Como é que funciona O fork O fork O exec E o wait Beleza Então Esse carinha Aqui O que que acontece O pai Aqui Que está Executando A função Parent function Você repara Que ele poderia Fazer qualquer coisa Inclusive Ele poderia Simplesmente Terminar Enquanto O filho Chamasse O bash Deixa eu dar Um exemplo Deixa eu mostrar Isso pra vocês No outro arquivo Eu vou fazer Uma cópia CP Test fork Ponto c Pra teste Fork V2 Ponto c V2 Ponto c E agora Vamos dar Uma olhada Aqui Vamos fazer Uma brincadeira Aqui Eu vou tirar Eu vou Eu vou comentar Essa linha Aqui Do wait Vou mudar O código Aqui Parenting process Will Terminate Aí a gente Passa o Parent Não É o Current Pid Então o que Que eu fiz Aqui Qual que foi A alteração Que eu fiz Antes O O O Processo Pai Ele tava Esperando O processo Filho Terminar Agora Ele Simplesmente Vai continuar A execução Dele Vai terminar E o processo Filho Que se exploda Tá Então vamos ver O que vai Acontecer Com isso Aqui Deixa eu Compilar Aqui É o V2 V2 V2.c Então olha só É Então de novo Ó Eu tô no processo 1194 Que é o processo Do zsh Né E aí Eu vou Executar Test Fork V2 Né Ele vai Criar Um processo Pra Pra esse Test Fork V2 Esse processo Test Fork V2 Vai criar Um processo Filho Que vai Executar O bash Mas o Test Fork O processo Pai Ele vai Continuar E vai Terminar A execução E não vai Esperar Pelo filho Tá Então o que que acontece O pai Ele vai morrer Antes do filho A gente chama Essa situação De A gente diz Que o processo Ficou órfão Tá A gente diz Que o processo Ficou órfão Então vamos ver O que que acontece Nesse caso É Aqui Ele até Ele não esperou O processo Filho Ele morreu Deixa eu ver Aqui o negócio Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui uma coisa Eco 1194 Ele encerrou O processo Filho Também Ah Beleza Tá Deixa eu ver Aqui Uma Coisa PS3 Deixa eu ver Aqui o negócio Tá Não funcionou O que eu queria Fazer Então Deixa eu tentar Fazer aqui Meu V1 Vou fazer Uma alteração Que vai ser O seguinte Aqui no processo PY Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte While Int Eu vou botar Long Long I Igual a zero While E mais E mais Mais Pronto Vamos ver O que vai rolar Aqui Teste fork V1 Tá Agora Deixa eu ver Uma coisa Aqui PID 223 223269 Só pra ver Se Que o 22 Tá Beleza Então É isso que eu queria ver Beleza Rodeio Então Olha só Dessa vez Eu rodei O processo Rodei O V1 Aqui Deixa eu ver Aqui Eu vou tentar Matar O processo PY 223286 É Vamos ver Aqui Ó Processo Inexistente Por que Que tá Inexistente Porque o PY Já morreu O PY Morreu Mas o Filho Não morreu Ainda Tá O Filho Não é Tá Vivo Se eu Der PS Menos EL Aqui Eu vou Conseguir Ver o Filho Em algum Lugar Aqui Ó Tá Aqui PID Dele 223287 Se eu For Olhar Aqui Ó Quando Eu Executei Esse Cara O PID Do Filho Era 223287 Então O Filho Tá Vivo Mas O Pai Tá Morto Né Vou Dar Um Pastry Aqui Só Pra A gente Ver Como É Que Ficou Essa Situação Bom O Terminal Aqui Tem o ZSH E o PS3 Então Não Tem Nenhum Nenhum Processo Aqui Associado Né Agora Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nesse Carinha Aqui Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Consigo Achar Tá Tá Aqui Olha Aqui O Que Acontece Explicar Aqui Deteraidamente Quando A gente Viu Lá Que Funciona Da Seguinte Maneira Tem O Que Terminal Né Aí Tem O ZSH O ZSH Cria Um Processo Lá Pro Meu Test Fork O Test Fork Cria Um Processo Filho Né É Pra Executar Lá Bonitinho Só Que Aconteceu O Processo Pai Ele Terminou A Execução Enquanto Que O Filho Né Tá Executando Como O Pai Terminou Antes Do Filho E Ele Não Deu Um Wait O Que Acontece O Test Fork V1 Ele Ficou Órfão Todo O Processo Que Fica Órfão No Linux Né Sistemas Baseados Em Unix Esse Processo Ele Vira Filho Do Primeiro Processo Que System MD Então Todo Processo Que Ficou Órfão Ele Acaba Virando Filho Do Primeiro Processo Do Sistema Que É Esse System MD Aqui Se Você Reparar O Test Fork V1 Ele Agora É Filho Do System MD E Por isso Que Deu Erro Antes Porque O Filho Ele Estava Executando Best Mas Ele Não Era Filho Do Que Terminou Então Estava Executando Best Uma Coisa Que Não Era Um Terminal E Tal O Negócio Ficou Meio Complicado Mas Aqui Basicamente Eu Fiz O Filho Fazer Um Loop Infinito Então O Filho Está Executando Infinitamente Enquanto O Pai Terminou Tranquilamente Tá Então O Que Acontece Aqui É Bom Nesse Caso O Filho Está Executando Aqui Eternamente Mas Se Em Algum Momento Esse Filho Terminasse A Execução Dele Esse Filho Ele Estaria Num Estado Que A Gente Chama De Zumbi Tá Ele Seria Um Processo Zumbi O Que É Um Processo Zumbi No Linux É Um Estado Em Que O Processo Ele Termina Mas O Pai Dele Ainda Não Chamou Um Wait Nele Ou Seja Todo Pai Quando Cria Um Processo Filho Deveria Chamar No Final Do Seu Trabalho Deveria Chamar Um Wait Para Esperar Pela Finalização Dos Filhos E Finalizar O Seu Trabalho Quando O Pai Chama O Wait A Minha Câmera Travou Agora Que Wait Wait Filhos Esses Filhos Deixam De Ser Deixam De Ser Zumbis Então O que Acontece Resumindo Quando O Filho Termina A Execução Dele Ele É Um Zumbi Quando O Pai Chama Um Wait Nele Ele Deixa De Ser Zumbi Agora Nesse Caso Aqui O Pai Ele Morreu Antes Do Filho Quando O Filho Terminar Ele Vai Virar Um Zumbi Então Teoricamente O pai Dele Que Tinha Que Chamar Wait Só Que O Pai Dele Agora É o Tal Do System MD Que É o Genérico Só Que O System MD De Tempos Em Tempos Ele Chama A Função Wait Que Basicamente Chama Wait Em Todos Os Filhos Dele E Aí Todos Os Filhos Dele Que Já Terminaram Deixam De Ser Zumbis Tá Deixa eu Só Beleza Então A ideia A ideia Do Linux É essa Um processo Que É filho De Alguém Se O pai Dele Termina Antes Ele Fica Órfão E É Adotado Pelo System MD É Se O pai Dele Não Chama O Wait Se Do System MD Chamar Wait No Lugar Desse Pai Que Foi Relapso Aí E Foi Embora Para Não Deixar O O O O Processo Zumbi Eternamente Por que Que tem Essa Ideia Do Zumbi Porque O Status De Finalização Do Processo Filho Ele É Mantido No Process Control Block Do Processo Então Quando Esse Processo Filho Termina Se Ele Simplesmente For Deletado Se Esse Contour Block Dele For Excluído For Eliminado Do Sistema O Pai Dele Nunca Vai Conseguir Saber Qual É O Status Que Ele Está Retornando Porque Essa Informação Se Perdeu Então Ele Só Finaliza Efetivamente Depois Que Alguém Chama Wait Dele Porque Depois Que As As Coisas Que Ele Alocou São Desalocadas Então Memória Que Ele Alocou É Desalocada Arquivo Que Ele Abriu É Fechado Todas Essas Coisas São Liberadas Pelo Sistema A Única Coisa Que Fica Mantida Ainda É O Process Control Block Dele Porque Depois Eu Vou Precisar Desse Dado Que É O Status De Finalização Dele Que O Pai Pode Chamar Tá Paz Deixar De Ser Um Zumbi Bom Aqui Tem Um Exemplo Do Process Tree A Gente Já Viu Isso Lá No Terminal Só Que Aqui É Mais Bonitinho Do Que Lá No Terminal Então Tem O System MD De Novo O System MD Ele Tem O PID 1 Mas Eu Ainda Não Consegui Descobrir Porque É Uma Coisa Que Eu Preciso Investigar Se Você Us Usar O PID Off Que É Um Comando Aqui Do Linux Em System MD System D Aliás Ele Vai Retornar O PID 811 E Se Você Executar Esse Mesmo Comando No Init Ele Retorna 1 Só Que Pelo PS Tree Você Viu Que O System D É O Primeiro Process Na Árvore Mas Por Alguma Razão O System D Não Está Com PID 1 Eu Ainda Não Sei Exatamente Por Que Isso Acontece O Init Ele Era O Primeiro Processo Que Era Criado Nas Distribuições Anteriores Do Linux Então Era o Init Depois Criava Todo o resto Hoje Em Dia É O System D Agora Por Que Ele Não É O PID 1 Eu Ainda Não Consegui Descobrir Se Alguém Conseguir Descobrir Depois Me Conta Aqui Tem Um Finalização Do Fork Com Exec LP Só Tem Um Detalhe Aqui Que Esse Código Não Funciona Como Tá Por Que Essa Função Wait Ela Depende De Um Outro Ponto H Que É O Cis Barra Wait Ponto H Então Esse Cara Teria Que Ter Mais Um Include Aqui Aqui Em Cima Se Você Copiar Esse Código E Tentar Compilar Não Vai Compilar Porque Essa Função Wait Não Tá Em Nenhum Desses .h Aqui Do Sistema Então Você Tem Que Dar Um Include Aqui Nele No Cis Barra Wait .h Tá Pra Esse Cara Compilar Mas Aqui É Basicamente O Código Que Eu Escrevi Lá Enfim Com Algumas Diferenças Aqui Ele Roda O Barra Bim Barra LS Ao Invés De Rodar O Barra Bim Barra Bash Mas É Basicamente A Mesma Ideia Bom Aqui É Um Exemplo De Um Código Também C Mas Que Utiliza A Windows API Aqui É Um Código C Feito Para Windows Então Você Vai Ver Aqui Que Ele Tem Várias Funções Aqui Que São Diferentes Zero Memory Aqui Ele Está Alocando Memória O Código Parece Bem Mais Complicado Do Que O Código Que A Gente Viu Em Linux Tem O Create Process Que É A Função Que Vai Chamar Vai Executar A System Call De Criar Process No Windows Então Você Vê Que As Funções São Bem Diferentes Do Que Eu Que Estava Lá No Código Linux Aí Você Tem Wait For Single Object Aqui Que É A Função Que Vai Esperar Pelo Processo Filho Terminar Para Continuar Enfim As Funções Da Windows API Funcionam Um Pouquinho Diferente Do Que Lá No Linux Quem Quiser Usar Escrever O Código Para Fazer Mais O Que Esse Código Aqui No Linux Faz No Windows Segue Por Esse Caminho Aqui Eu Não Manjo Muito Da API Do Windows Porque Eu Estudo Mais O Linux Do Que Windows O Windows Eu Ainda Vou Ter Que Estudar Em Algum Momento Porque Porque É É Importante Também Mas Eu Ainda Não Manjo Tanto Da API Do Windows Bom Término Do Processo Né É Basicamente É Feito Usando Essa System Call Aqui Que Exit Como Eu Falei Já Para Vocês Essa System Call Ela Recebe Como Parâmetro O Status Do Retorno Então Ela Retorna O Status Indicando Para O Pai O Cara Que Está Executando A Instrução Wait Se Ela Se Ele Terminou Bem Ou Que Tipo De Erro Aconteceu Durante A Execução Depois Que O Exit Acontece Os Recursos Do Processo São Desalocados Pelo Sistema Operacional Como Eu Falei Para Vocês O Pai Pode Terminar A Execução É Ah Não Desculpa O Pai Pode Terminar A Execução Dos Filhos Então Usando Assista Em Qual Aborte E Aqui Tem Algumas Razões Pela Qual Um Pai Pode Querer Terminar A Execução Do Filho O Filho Excedeu Os Recursos Que Foram Alocados Para Ele A Tarefa Que Foi Atribuída Aquele Filho Não É Mais Necessária O Pai Está Finalizando Então Ele Precisa Finalizar Os Filhos O Sistema Operacional Ele Não Permite Que O Pai Finalize Sem Finalizar Os Filhos Primeiro A Gente Viu Que Não É O Caso Do Linux O Pai Finalizou Sem Que O Filho Tenha Finalizado Mas Pode Ser Uma Possibilidade O Sistema Operacional Fala Que Você Primeiro Tem Que Finalizar Os Seus Filhos Para Depois Você Poder Finalizar Aí O O O Pai Vai Lá E Finaliza Os Filhos Dele Também Então Aqui Ele Está Falando Aqui Que Alguns Sistemas Operacionais Não Permitem Que Um Filho Exista Se O Pai Tiver Terminado Eu Já E Aí Quando Você Termina Um Pai Ele Vai Terminando Todos Os Filhos Que Ele Chama De Terminação Em Cascata Onde Essa Terminação É Iniciada Pelo Sistema Operacional Então O Pai Pede Para Finalizar O Sistema Operacional Vai Lá E Vai Finalizando Todos Os Filhos Dele Na Sequência Aí Aqui É Basicamente Aquela História Que Eu Falei Para Vocês O O O Então Aqui O Wait Você Pode Passar Para Ele Um Ponteiro Para Para O Status Ele Vai Retornar Para Você Qual Foi O Status Do Filho Que Terminou E Ele Também Retorna O PID Do Filho Que Terminou E Como Eu Falei Para Vocês Se Um Filho Termina Até Que Ele Termina A Execução Os Recursos Dele Vão Ser Desalocados Mas O Process Esse Control Block Dele Fica Existindo No Sistema Ele Passa O Estado De Zumbi Até Que Algum Processo Pai Chame O Wait Para Poder Obter O Status De Final De Dele Quando Isso Acontece O Filho Pode Terminar E Se O Pai Terminou Sem Invocar O Wait Terminou Antes Do Filho O Processo Filho Ele Se Torna Órfão Ele Se Torna Órfão Mas Acaba Virando Filho Do System MD Como Eu Falei Para Vocês Beijo